Boa tarde a todas e todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde, presidente. 16 de março de 2023. Boa tarde, presidente. Redação final. Projeto de lei número 165A de 2019, de autoria do deputado Welbert Rezende, que institui o programa Turismo Pedagógico na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão. Para discutir, nobre deputada, Élica Taquimoto. Boa tarde. Boa tarde, presidenta. É um prazer vê-la aí, presidindo essa casa. Eu queria só fazer uma pela ordem rapidinho sobre o projeto de lei do deputado, parabenizar esse projeto que institui o programa Turismo Pedagógico da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu fui professora da Rede Estadual, eu tive duas matrículas, e eu vi o quanto que é difícil a gente fazer alguma visita técnica com alunos e alunas da Rede Estadual, aqui das escolas do Rio, e o resultado disso também. Quando eu fiz o esforço e consegui fazer algumas visitas técnicas em museus e universidades, eu vi o quanto que eles ficaram empolgados e se animaram para estudar mais. Então, acho que esse é um programa, assim, é um projeto hiper necessário, e alunos e alunas jovens serão muito beneficiados com esse programa de turismo pedagógico. Muito feliz dele existir aqui na casa. Obrigada, presidenta. Com a palavra, a nobilíssima deputada Tia Ju. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Dani Balvin. Eu pedi a palavra pela ordem muito rapidamente, porque como não houve tempo hábito de estar aí ao lado de Vossa Excelência já na abertura, como tenho feito com todas as deputadas que estão presidindo as sessões esse mês. E aí eu não podia deixar de parabenizá-la e de dizer da minha alegria também de vê-la sentada aí. Não deu tempo eu chegar aí na sessão para estar ao seu lado. Mas tenha certeza que eu estarei aqui ao seu lado a todo momento, a todo tempo, como estarei com todas as deputadas que presidirem a sessão. Estou aqui pelos trabalhos remotos. Não costumo fazer muito uso dos trabalhos remotos. Gosto de estar presencialmente. Mas eu não podia deixar de me manifestar parabenizando a Vossa Excelência por estar neste dia aí presidindo os trabalhos da ordem do dia. Parabéns, sucesso. Tenho certeza da sua boa condução. E obrigada por conceder aí, pela ordem. Eu que agradeço, Tia Ju, pela acolhida sempre generosa que a senhora tem dado às milhares dessa casa. Muitíssimo obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, é em votação. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Pela ordem, deputado Marcelo Soudino. Senhora Presidente, nessa tarde, que para mim é muito triste, o que eu vou relatar aqui, gostaria da atenção de todos os deputados, da realidade que hoje o Rio de Janeiro está vivendo. A minha cidade vive nesse momento. Vagabundos, bandidos, traficantes, estão colocando fogo nos ônibus em vários lugares da cidade do estado, em vários lugares da cidade de Duque de Caxias. Tenho visto o trabalho do Coronel Heitor. Eu estive pessoalmente no BOPE, pedindo ações realmente dentro dessas comunidades para tirar esses vagabundos de circulação. É assim que tem que ser tratado. É dessa forma que tem que se tratar. Aqueles que gostam, muitas das vezes, pegar esse microfone e defender aqueles menores infratores, aqueles pobres, coitados, que hoje estão tirando a tranquilidade do cidadão de bem, o direito de ir e vir. E pode ter certeza que, como deputado, já estive no BOPE, vou no choque, vou no BAC, vou em todos os lugares. Essa DPF 635 é uma vergonha. Uma vergonha que nós vimos ontem. Vimos ontem um ministro entrar numa comunidade sem qualquer aparato. E hoje a população está lá, desassistida. Essa é a vergonha que nós vivemos hoje. Mas enquanto eu estiver aqui nesse parlamento, enquanto Deus me dá a oportunidade de estar deputado, a cidade do Caxias vai ter alguém que vai brigar. E não vai se calar, não. Vou sempre usar essa tribuna. E estou saindo daqui, estou indo para lá. Porque não aceito isso. É inadmissível hoje, senhor presidente. Nobres deputados que me escutam aqui, vê o que a população do Estado do Rio de Janeiro está passando. reconheço o trabalho dos policiais, a luta e a batalha, onde eu falo que o judiciário tem que estar ao nosso lado. Quando, na realidade, coloca-se a DPF 635 para dificultar a entrada do policial, para dificultar que a polícia possa trabalhar, desestimulando os nossos policiais, é isso aí que nós vamos ver. É isso que nós estamos vendo. Entrando na casa de trabalhadores, de comerciantes, ameaçando, sabe o que? Cortar o dedo de criança de quatro anos. É a realidade. Só estatal o olho, mas é a realidade hoje que a minha cidade está vivendo. Mas eu tenho certeza que nós vamos lutar e o bem sempre vai vencer e nunca será o mal. Então, pode ter certeza. Peço a colaboração e a ajuda de todos os deputados. Nós temos que estar unidos nesse momento. Porque é uma realidade que qualquer um pode estar passando e esses traficantes, vagabundos, vão pegar e vão fazer o quê? Pode pegar e matar um dos senhores, das senhoras, quem tiver lá, o familiar. Essa é a grande realidade. Então, eu quero agradecer, pedir ao nosso governador que vem trabalhando, que vem batalhando, tenho visto, tenho sido firme, ao comandante-geral da Polícia Militar, temos que atuar ao secretário da Polícia Civil. Nós temos que lutar todos os homicídios, principalmente, vou dizer aqui de todos, logicamente, como foi dito a última vez, não somente de Marielle, 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 mas também do cidadão de bem, dos policiais que estão morrendo, que nesse momento estão lá, no fronte, por pessoas que eles nem conhecem. Então, eu quero pedir a todos os deputados que me ajudem nessa batalha, nessa luta, pois nós moramos aqui, eu moro na cidade do Duque de Caxias, e não vou abaixar um minuto a cabeça para esses vagabundos. Obrigado, senhor professor e presidente. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei nº 6514, de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que estabelece medidas de proteção aos idosos quando dá contratação de empréstimos e demais linhas de crédito. Pareceres das comissões, de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor, favorável, e de economia, indústria e comércio, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados, Rodrigo Amorim, Tia Ju, Luiz Paulo e Dani Balbi. Pendendo de pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de defesa do consumidor, e de economia, indústria e comércio, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Deputado Filipinho Raves. Deputado Guilherme Della Rolly. Deputada Verônica Lima. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, eu sou o décimo o quê da lista? Da CCJ. Está vendo? Eu até falava comigo que outro dia. Isso aí chama-se etarismo. Os velhos vão sempre para o final da fila, quando devia ser o contrário. Mas vamos exarar o parecer pela CCJ. Viu o carro do Mickey? O Mickey não ficou feliz, não. porque eu revelei que ele já tem 70 anos, ele fica triste. Senhora Presidente, parecer sobre projeto de lei 6514, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes. O projeto já foi a pauta, recebeu emendas, e o parecer sobre as emendas de plenário. Favorável com sub-emenda às emendas, números 5 e 12. Favorável com sub-emenda aglutinativa, às emendas 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Está em segundo? Está em regime de urgência. Pedindo a vossa excelência, forma final de redação. Estou fazendo a leitura que deveria estar fazendo aqui o nosso presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Estou reproduzindo em fidelidade o parecer dele. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Eu sigo o parecer do CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins. Deputado Tiago Rangel. Deputado Douglas Ruas. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Valdeci da Saúde. A presidenta designa, como relator especial, deputado Flávio Serafini. favorável ao projeto e favorável às emendas. Aproveitar a oportunidade, deputado Dani Balbi, para parabenizá-la por estar presidindo essa sessão. Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico e a sua presidência engrandece esse parlamento para que ele tenha um compromisso com a democracia, um compromisso com a diversidade e qualifica também o parlamento, porque poucos deputados aqui entre nós têm a possibilidade de ter uma formação política, cultural, como a que a vossa excelência tem. Então, sua presença aí engrandece o parlamento. Parabéns. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini. Para emitir, parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes, deputado Daniel Librelon, deputada Célia Jordão, deputado Felipe Soares, deputada Dani Balbi, não pode... Deputado Anderson Moraes, por gentileza. Ah, ele não pode, porque o projeto... Se tratando de substitutivo... Alô, o som... Boa tarde, presidente. Favorável, por favor. Com os pareceres emitidos... Em votação substitutivo. Em votação substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafos. Declaração de voto, presidente. Concedida. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas que aqui estão. Boa tarde a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Quero aqui agradecer a todos os deputados que não só votaram a favor do projeto que nós acabamos de aprovar agora, mas que também enriqueceram o nosso projeto, assim como o nosso querido deputado Luiz Paulo, o deputado da Sérgio Jordão, aqueles que emendaram o projeto e complementaram ele, engrandeceram mais ainda o projeto. Projeto esse muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que nós estamos tendo vários casos aí no Estado de idosos, pensionistas, aposentados, que vêm sofrendo com os estelionatários no Estado do Rio de Janeiro. Diversos casos chegaram aqui até a Assembleia Legislativa de pessoas que muitas das vezes ficaram vivendo aí uma dificuldade muito grande, até muitas das vezes de comprar o seu medicamento, de conseguir sustentar a sua vida, após terem trabalhado tantos anos, por conta desses maus elementos que existem no Estado do Rio de Janeiro e que de forma muito errada vêm tirando o sustento dessas pessoas por conta do estelionato na pensão, nos benefícios dos aposentados. E eu tenho absoluta certeza que o que foi aprovado aqui, hoje, na Assembleia Legislativa, nós vamos estar evitando com que aconteça diversos crimes, como vem acontecendo, de pessoas que vêm sendo presas por conta desse crime, que é de lesar os aposentados. Então, eu tenho absoluta certeza que a gente vai amenizar a dor daqui para frente de muitos idosos, de muitas pessoas que a vida inteira trabalharam para chegar a esse momento e conseguir ter o benefício do INSS para poder passar ali o seu período, digamos assim, a terceira parte da sua vida. e a Assembleia Legislativa, hoje, está corrigindo um erro muito grave, uma coisa que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico ao Estado do Rio de Janeiro e a todas essas pessoas que, como eu disse antes, trabalharam a vida inteira e estavam sendo lesadas pelos estelionatários. Muito obrigado a todos os deputados que votaram a favor. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 22 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados, privados, individuais e passageiros, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de transportes, de segurança pública e assuntos de polícia, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Deputada Zeidan. Parecia favorável, presidente. Desculpa pelo tempo. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Giovanni Ratinho. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado 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 Gualberto. Meu voto é favorável. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Não só voto favorável, como também quero aqui, de antemão, parabenizar a deputada Marta Rocha pela proposta de lei, que é um absurdo isso também. Parabéns, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correa. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Ruas. Deputado Renato Miranda. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Andrezinho Ceciliano. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Cláudio Caillado. Emiti parecer pela Comissão de Orçamento. Deputado. Carlos Caillado. Presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Em primeiro lugar, saudar aqui a nossa queridíssima deputada Dani Balbi, dizer que é muito importante vê-la nas comemorações de março, hoje e em outros tempos, vê-la na presidência dessa sessão. Presidente Dani Balbi, na verdade, nós apresentamos esse projeto a partir de uma leitura que fizemos dos dados divulgados pelo ISP, Instituto de Segurança Pública, e quero saudar aqui a delegada Marcella Ortiz, que preside aquele instituto, que se representa os dados do dossiê Mulher, que é um levantamento de todos os fatos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro e que foram objeto de análise, de investigação policial nas quase 150 delegacias do Estado do Rio de Janeiro. E com base nesses dados, o ISP nos informa que no Estado do Rio de Janeiro, a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência. E a cada 24 horas, 299 mulheres são vítimas de violência doméstica, 95 mulheres vítimas de ameaça, 93 mulheres vítimas de lesão corporal, 59 mulheres vítimas de injúria, 12 mulheres vítimas de estupro e 3 mulheres vítimas de importunação sexual. O que nos chamou a atenção na análise do fato que é objeto do presente projeto é que, na verdade, nós estamos verificando a prática desses delitos da violência contra a mulher exatamente no transporte remunerado, privado e individual de passageiros. O exemplo disso foi o que ocorreu na última sexta-feira, quando uma jovem de 15 anos, apenas 15 anos, moradora em Itaguaí, na região metropolitana, fazendo uso do aplicativo, usou um transporte por aplicativo e foi vítima de um estupro e que veio a ter a possibilidade dessa pessoa vir a ser presa e autuada em flagrante. Então, com esse projeto, nós queremos chamar a atenção para duas questões. Primeiro, o aumento do número de casos de violência sexual em transporte, seja transporte particular ou transporte público. O aumento do número de fatos, por exemplo, da importunação sexual, que é constante, por exemplo, no transporte público. E, por outro lado, além de responsabilizar essas empresas, fazer com que essas empresas tenham a conduta de alertar, de divulgar, de conscientizar os trabalhadores e usuários dessas plataformas no respeito às mulheres e, portanto, numa atuação preventiva contra a violência da mulher, que acontece, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, de forma expressiva e assustadora. Então, o que se pretende com esse projeto, na verdade, é criar, efetivamente, um programa de prevenção à violência contra as mulheres no transporte remunerado privado de passageiros. Eram essas as nossas considerações, agradecendo aí a manifestação das comissões temáticas. Para discutir, deputado professor José Marcos. Obrigado, presidenta. Antes mesmo de discutir o tema, eu quero saudar a sua presidência. que transforma esse dia 16 de março de 2023 num dia histórico. Vossa Excelência é a primeira mulher trans a assumir a cadeira de deputada neste Parlamento. E, nesse dia 16, é a primeira sessão que tem uma mulher trans na sua presidência. Esse é um momento histórico que nós temos que levantar, divulgar daqui para frente como parte de um calendário importante de luta contra a LGBTfobia. Por isso, parabenizo. É uma honra ter a sua presidência neste momento. E parabenizo pela divulgação, pela forma como está conduzindo os trabalhos. Agora, em relação ao projeto que cria o dia de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados, privados e individuais de passageiros no âmbito do Rio de Janeiro, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a deputada Marta Rocha por esse importante projeto e valorizar aqui os deputados e deputadas que deram urgência a ele, que é um projeto desse ano, que, nesse momento, é muito oportuno, visto que tivemos já denúncias de relação a violências com mulheres em transportes por aplicativos. Então, no nosso país, é um país que tem a maioria feminina, porém a violência contra a mulher, ainda no século XXI, é uma presença real. 300 mulheres por dia são frutos de violência e nós precisamos dar combate a isso. Essa lei, ela vai, esse projeto de lei que se transformará em lei, vai na direção de uma sociedade com igualdade de gênero, aonde a gente possa combater esse tipo de preconceito. Parabenizo, mais uma vez, a deputada Marta Rocha e parabenizo vossa presidência, deputada Dani Balpe. Não havendo uma chenqueira a discutir, é encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei, número 1742, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 2561, de 2013, de autoria do deputado Fábio Silva, que estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas em razão de sua orientação religiosa e da outras provisências. Concedido, deputado. Primeiro, um prazer e um orgulho ver vossa excelência presidindo a LERJ, conhecendo a história de vida, de resistência política e democrática de vossa excelência. É um marco para a Assembleia Legislativa, e falo isso como deputado de muitos mandatos, ser comandado por vossa excelência. Bem, em relação a esse projeto, há uma lei de minha autoria de 2013, que pune os estabelecimentos pela questão racial e também pela intolerância religiosa. Então, eu solicito à vossa excelência, como é praxe aqui, que remeta a CCJ para analisar essa situação e ver de que forma esse projeto eventualmente possa alterar a lei já existente que estabelece, vejo aqui o deputado Fábio Silva, a lei inclusive é do mesmo ano, viu, deputado Fábio Silva, a lei é do mesmo ano do seu projeto, estabelece penalidades para os estabelecimentos que promovam ou que tenham atividades de intolerância racial ou de intolerância religiosa e especifica quais são. Como as vossas sugestões de penalidade, algumas são diferentes, poderia a CCJ fazer uma modificação de tal maneira que o seu projeto modifique a lei já existente e estabeleça outro tipo de penalidade ou outras considerações. Então, era esse o pedido, mas naturalmente ouçamos o autor. Pela ordem, presidente, o deputado Carlos Mink tem razão, inclusive, a época da apresentação desse projeto, eu me baseei no projeto de vossa excelência e incluí as religiões, mas a gente remete, não tem problema nenhum, de volta a CCJ. salvar esse projeto de tal maneira que ele modifique a lei já existente. Está bom, de acordo. Obrigado, presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. senhora presidente, o projeto possivelmente está recebendo emendas. Tem sete emendas. Então, obrigatoriamente, deputado Carlos Mink, o projeto recebeu sete emendas. Obrigatoriamente, ele vai para a CCJ. Então, basta na reunião da CCJ que esse projeto pautado. Qualquer um de nós observe essa questão aqui acordada para tentar contornar na própria CCJ que, obrigatoriamente, vai ter que ir lá. As reuniões são todas às quartas-feiras, às 11 horas. Quem preside é o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Em discussão. não havendo quem queira discutir, em discussão, perdão, para discutir, deputada Elika Takimoto. Eu queria saudar a iniciativa do deputado Fábio Silva e também, agora sabendo, do Mink, por trazer esse tema tão importante para a gente. A bancada do PT foi uma das bancadas que emendou o PL para aperfeiçoá-lo e para suscitar mais debate ainda com a sociedade por meio de audiências públicas que a gente considera necessárias. E queria observar que, de acordo com o segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, organizado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e pelo Observatório das Liberdades Religiosas, o número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano, Presidenta. E no âmbito virtual, o número de casos de intolerância religiosa quintuplicou. E os ataques online saltaram de 614 entre janeiro de 2011 para 3,8 mil no mesmo período de 2022, um crescimento de 522%. E o Instituto de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro apontou que, em 2021, o Estado do Rio registrou um aumento de 11,7% nos casos gerais de intolerância religiosa em relação ao ano de 2020. E, em 2022, o relatório final da Comissão Parlamentar de Quérito da Intolerância Religiosa, presidida pela deputada Marta Rocha, incluiu 55 recomendações aos órgãos públicos para efetivar o combate de intolerância religiosa. Toda forma de intolerância a qualquer manifestação religiosa deve ser repudiada nas escolas, nos hospitais, órgãos públicos, transportes, estabelecimentos privados, ou seja, em qualquer lugar. Porém, os dados e os estudos mostram que a maior parte das vítimas são praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. E seis em cada dez vítimas desse segmento são mulheres negras. Por isso, é fundamental que a intolerância religiosa seja enfrentada com a devida atenção para que todos os cidadãos e cidadãs possam professar sua fé em liberdade. Muito obrigada, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mendes. prezada, presidente Dani Balbi. Então, o deputado Fábio Silva concordou que a gente faça essa modificação. O deputado Luiz Paulo lembrou que a CCJ vai analisar. Eu queria, então, falar rapidamente, presidenta, sobre o mérito do projeto. Então, essa lei que nós aprovamos é a lei 6483 de 2013 que determina penalidades administrativas por atos de discriminação racial e intolerância religiosa. O projeto meritório do deputado Fábio Silva é mais focado na parte da intolerância religiosa e é mais específico, elenca mais situações e, portanto, eu acho que sim, pode e deve fundir com o que já é existente porque prevê um leque maior de situações de intolerância. Dizer como é importante, como acabou de falar a deputada Élica Takemoto, o combate permanente a todas as formas de racismo e de intolerância religiosa. Durante vários anos, eu presidi a comissão contra o racismo intolerância e agora presidido pelo meu companheiro professor José Mar. Eu tenho a honra de ser vice-presidente dessa comissão. Quero dizer, deputada presidenta Dani Balbi, esse sábado passado, nós tivemos em Niterói um ato contra o racismo infantil. três crianças com as suas mães em estabelecimentos diferentes foram vítimas de racismo infantil. Vejo aqui a deputada Renata Sousa, uma combatente contra todas as formas de racismo e também de intolerância. E nós fizemos um cumpra-se dessa lei. E os próprios donos dos estabelecimentos concordaram em criar um selo logista antirracista. Isso é muito interessante porque não são só os movimentos que dizem não, não pode ser racista. O próprio, a própria Câmara de Diretores Logistas, CDL, resolveu criar um selo. E eu acho que dentro da linha do que especifica mais o projeto do deputado Fábio Silva, a gente pode criar para vários estabelecimentos, estabelecimentos contra a intolerância religiosa. Ou seja, aqui, nessa academia, nessa escola, nesse comércio, não haverá intolerância religiosa. Isso é muito importante para isso ser algo de toda a sociedade. De todas, claro, tem que ser contra qualquer tipo de intolerância para qualquer religião. Isso daí está claro na proposta do deputado Fábio Silva, e já estava claro, obviamente, na nossa original, que é uma lei que já tem dez anos e nós brigamos sempre para ela ser cumprida. E, em várias audiências públicas da Comissão contra a Intolerância e o Racismo, nós trouxemos a Decrade, que é a delegacia que combate esses atos, o Ministério Público, a Defensoria, e, inclusive, várias leis foram propostas e aprovadas a partir desse trabalho. Portanto, é algo que deve ser permanente. Não basta aprovar uma lei, tem que mudar uma cultura, uma cultura que tenha uma base escravocrata, machista, racista, intolerante. E esses preconceitos, uns se fundem com outros. Não é uma tarefa fácil, tem que começar nas escolas. Nós aprovamos uma lei há pouco tempo determinando o ensino nas escolas públicas das culturas indígenas e das culturas africanas. Também uma outra lei que diz Maria da Penha nas escolas, que os estudantes conheçam a lei Maria da Penha. Você tem que combater o machismo, o racismo, a intolerância desde os bancos escolares. Então, é uma guerra cultural e Vossa Excelência bem conhece isso, porque se dedica também com denodo e competência a essa batalha cultural por uma sociedade mais humana, mais solidária, menos preconceituosa. Para discutir, presidenta. Gostaria de anunciar que está entre nós o vereador Domingos Protetor da cidade de Petrópolis. Para discutir, deputada Renata Souza. Deputada Dani Balbi, que prazer em vê-la presidindo esta sessão. Importante notar que é a primeira vez da história da Assembleia Legislativa que temos uma mulher trans presidindo uma sessão aqui nesse plenário. Então, parabéns para a Vossa Excelência. Esse lugar, de fato, é merecido. Ainda ontem, a gente viu a deputada federal Erika Hilton também presidindo uma sessão solene em homenagem à Marielle na Câmara Federal. E isso também foi uma quebra de paradigma na luta política, porque foi a primeira vez que uma mulher trans travesti presidiu uma sessão solene no Congresso Nacional. E não poderia ser menor. Logo, numa solenidade em memória de Marielle Franco, e isso eu achei extremamente pertinente, porque Marielle Franco quebra paradigmas, quebra paradigma racista, machista, LGBTfóbicos, classistas. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia de vitória para essa casa e para a democracia brasileira, vê-la presidindo esta sessão. Parabéns. Senhora presidenta, me inscrevi para discutir o projeto de lei do deputado Fábio Silva, que estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas em razão de sua orientação religiosa. Considero o projeto muito importante e o deputado Fábio Silva tem razão de apresentá-lo, porque a gente vê que em razão de diferentes religiões, muitas pessoas são discriminadas e ter uma responsabilização de quem discrimina é fundamental. Então, acho que, inclusive, é importante, é um avanço, mas é evidente que não podemos discriminar as religiões dentro desse processo. Então, é evidente que nós vemos e vivemos com uma situação extremamente desagradável com relação às religiões de matriz africana. Para a senhora ter uma ideia, já faço o convite, no dia 3 de abril, faremos a abertura do Abril Verde, que é um mês inteiro aprovado por esta casa, hoje é lei no estado do Rio de Janeiro, para discutir políticas públicas para que a gente possa coibir a violência e o racismo religioso no nosso estado. Então, a gente está saindo na vanguarda, inclusive, é importante notar que hoje já tem aprovado no estado do Rio de Janeiro o Observatório Mãe Biata de Emanjá e a gente espera que o governador Cláudio Castro possa colocar e executar essa lei. Afinal de contas, precisamos ter dados sobre esse tipo de violência. Então, é fundamental um projeto como esse, mas não devemos discriminar as religiões entre si como se uma fosse melhor e a outra fosse pior. Pelo contrário, o que a gente quer é igualdade para que cada um possa exercer a sua crença de maneira concreta. Então, a gente espera ter contribuído no debate. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Anuncio. Projeto de lei número 1512 de 2016, de autoria do deputado doutor Julián Nelly, que dispõe sobre o uso preferencial de fertilizantes orgânicos por parte da administração estadual. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Chiquinho da Mangueira, relator original. De defesa do meio ambiente, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. De agricultura, pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com voto em separado, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça do deputado Rodrigo Bacelar, relator original. Relatores, deputados, Carlos Mink, relator do vencido, Milton Rangel, João Peixoto e Eliomar Coelho, relator do vencido. Em discussão, para discutir, deputada Marina, do MST. ...como a questão de ordem, presidenta. Primeiro, queria parabenizá-la também por estar assumindo hoje a presidência dessa casa, dizer que é uma alegria imensa de poder estar aqui sendo sua comandada nesse dia. Parabéns, presidenta. Gostaria, presidenta, de solicitar que esse PL, o 1512, de autoria do deputado apresentado nesse momento, fosse também remetido à apreciação da Comissão de Segurança Alimentar da casa. Acreditamos ser um tema importante, tem um impacto direto sobre a produção de alimentos também e, por isso, gostaríamos que a Comissão de Segurança Alimentar pudesse analisar e até aperfeiçoar também esse projeto. Obrigada, presidenta. A presidência defere o pedido de vossa excelência e chama a presidenta, vossa excelência, para emitir o parecer de plenário. para discutir, para discutir, deputada Elika Taquemoto. Obrigada, presidenta. Eu queria observar que o projeto de lei é muito interessante por estimular o uso de fertilizantes orgânicos menos agressivos ao meio ambiente. E eu aproveito esse ensejo para destacar que hoje, dia 16 de março, é o dia nacional da conscientização sobre mudanças climáticas, criado com o intuito exatamente de viabilizar debates e mobilizações em torno de alternativas mais sustentáveis para as mais diversas áreas. E eu abordo no meu livro, o meu mais recente livro Como Dialogar com o Negacionista, estudos produzidos exatamente pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que alertam sobre a necessidade da gente reduzir as emissões de gases do efeito estufa e a mudança exatamente do nosso modo de produção e consumo. E a fim de exatamente provocar esse debate tão necessário e ampliar a participação da sociedade civil e propor as melhores práticas em políticas públicas sobre esse assunto, eu protocolei um projeto de lei que autoriza a criação de um Conselho Estadual de Mudanças Climáticas no âmbito da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Estado. Obrigada, presidente. Obrigada. Para discutir o deputado Flávio Serafini. Senhora Presidente, discutiu o projeto 15-12-2016 para o deputado Dr. Julianelli que estabelece o uso preferencial de fertilizantes orgânicos por parte da Administração Estadual. Isso é um debate fundamental sobre vários aspectos. Primeiro, a gente tem lutado por uma alimentação saudável no Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que muitas vezes é através dos fertilizantes que são incluídos químicos na produção que impactam o alimento. quando a gente trabalha com fertilizantes orgânicos a gente diminui muito a possibilidade do processo de fertilização ser um processo que acabe levando a diferentes tipos de contaminação dos alimentos especialmente a contaminação química que vem de determinadas produções de fertilizantes especialmente aqueles de natureza sintética. Um outro ponto importante é que os fertilizantes de natureza mineral muitas vezes demandam a importação de matéria-prima para a produção desses fertilizantes fazendo com que o Brasil se torne um país dependente de importação para ter a sua cadeia produtiva na produção de alimentos na produção de produtos agrícolas de maneira geral. então quando a gente aposta numa produção e estimula a utilização crescente dos fertilizantes orgânicos a gente está caminhando no sentido de uma produção mais saudável e está caminhando também no sentido de uma produção mais soberana em que o Brasil fique menos dependente da cadeia internacional para fazer a sua produção. Agora mesmo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia a gente viu como essa questão da produção de fertilizantes pode impactar a produção agrícola brasileira porque parte dos fertilizantes são importados justamente da Rússia. Então quero elogiar o projeto do deputado do doutor Julianelli defender o importante que ele passe destacar que no ano passado a gente fez esse debate dos fertilizantes aqui na casa o deputado André Siciliano apresentou um projeto para que o estado do Rio de Janeiro fosse um centro de produção de fertilizantes e a gente fez emendas ao projeto no sentido de incluir nessa estratégia de produção a produção de fertilizantes orgânicos então esse projeto do doutor Julianelli que é muito antigo a esse debate que a gente vivenciou no ano passado já em decorrência da guerra aponta nesse mesmo sentido e eu quero destacar mais um elemento a gente aprovou aqui no ano passado nessa casa uma lei que está em vigor que estabelece que 2,5% dos recursos do FECAM devem ser direcionados à agricultura orgânica e à produção agroecológica essa lei está em vigor e é muito importante que o governo do estado cumpra porque o FECAM ele tem como objetivo garantir ações que nos levem a um desenvolvimento econômico e social sustentável ambientalmente e a agroecologia ela é isso é a produção de alimento saudável é a geração de emprego e renda no campo é enfrentamento à fome e gerando emprego e renda no campo através da agroecologia a gente recupera o solo a gente recupera os corpos hídricos muitas vezes a gente tem processos agroecológicos estão vinculados a reflorestamento a agroflorestas é muito importante que o estado do Rio de Janeiro coloque a questão da agroecologia com centralidade então aproveito esse debate ao redor desse excelente projeto do deputado doutor Gilanelli para reivindicar do governo que cumpra a lei em vista o percentual do FECAM em agroecologia para a gente impulsionar a geração de emprego a geração de renda no campo alimentação saudável desenvolvimento econômico proteção ambiental e sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas pela ordem deputado Yuri senhora presidenta primeiro reforçar o quanto estou feliz e representado com a senhora nesse lugar essa casa não será mais a mesma desde que vossa excelência foi muito bem eleita e não será também a mesma com a senhora aí à frente dos nossos trabalhos com uma maestria absurda muito feliz como companheiro como militante por tudo que a sua luta representa e queria aproveitar também como fizeram meus conterrâneos e mandar um beijo especial para a minha cidade de Petrópolis pelos seus 180 anos e lembrar que Petrópolis é sim uma cidade histórica mas uma cidade histórica que nasce antes de tudo no seu povo um povo aguerrido um povo resiliente um povo que como diz o nosso hino estuda e trabalha consciente de que a luta no presente vitória vai trazer então é sim a Petrópolis que todos chamam de cidade imperial mas tem uma Petrópolis dos bairros tem uma Petrópolis que necessita de altos investimentos em moradia tem uma Petrópolis de milhares de famílias que foram vítimas de tragédias de milhares de famílias que querem viver num lugar com mais oportunidade e é essa história que precisa ser coroada de quem está resistindo todos os dias para que o lugar onde a gente ama o lugar onde a gente vive o lugar que a gente sonha possa ser também um lugar melhor e aí lembro como vossa excelência muito bem sabe que foi em Petrópolis que nós tivemos a casa da morte infelizmente um equipamento de tortura mas também foi em Petrópolis que nós tivemos outro fato histórico muito importante as maiores greves operárias do início do século XX com os trabalhadores e trabalhadoras textos que não recuaram perante a luta dos seus direitos então Petrópolis é muito mais do que aquilo que vendem e Petrópolis é muito mais porque o seu povo é um beijo pela minha cidade muito orgulhoso de estar aqui representando e aproveito para fazer uma menção novamente como a senhora ao meu grande amigo vereador Domingos Protetor que está aqui comigo hoje para anunciar uma série de projetos para proteção animal que vai atender todo o estado do Rio de Janeiro um beijo Petrópolis Presidente questão de ordem presidente pedida questão de ordem deputada saudar vossa excelência pela presidência da sessão de hoje parabéns muito brilhantismo vem conduzindo a sessão e antes presidente de entrar no projeto de lei 815 que trata sobre a questão da obrigatoriedade de veículos exibirem propaganda que possa efetuar ao usuário reclamação aos pais dos alunos que utilizam esse transporte escolar eu queria reinterar presidente um projeto de lei de nossa autoria que regulamenta a circulação e o emplacamento estabelece requisitos de segurança para motos elétricas e scooter que isso está virando uma febre no estado do Rio de Janeiro ontem mesmo tivemos outra vítima na cidade do Rio de Janeiro que foi a óbito porque circulava com essas motos elétricas e com essas scooters e o que está acontecendo você não tem requisitos de emplacamento você não tem normas de segurança hoje os comércios da cidade estão usando esses veículos para fazer entrega os pais estão comprando esses veículos para os seus filhos para irem para a escola isso está virando uma febre eles entram nas vias na contramão e nós não temos nenhum critério de segurança e de fiscalização para esses veículos no estado do Rio de Janeiro e melhor em todo o país nós apresentamos um projeto que nós já dialogamos com o corpo técnico do Detran dialogamos com o governo do estado todos os requisitos ali colocados vão proporcionar segurança a esses usuários e mais do que isso vai proporcionar aos municípios as garantias de legislação para fiscalização e utilização então queria reiterar a todos os colegas deputados que pudessem o quanto antes ofertar parecer técnico dentro das suas comissões pertinentes para que possamos muito rapidamente colocar essa matéria de discussão eu não tenho dúvida que o número de acidentes vai aumentar a cada dia no estado do Rio de Janeiro e nós podemos enfrentar isso e essa casa pode dar resposta efetuando a votação desse projeto e trazendo o rigor da lei e da fiscalização para dentro do estado do Rio de Janeiro então obrigado presidente por esse momento de trazer esse questionamento de ordem obrigado que agradeço deputado anuncio em discussão o projeto de lei número 815 de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a obrigatoriedade dos veículos de transporte escolar exibirem o número de telefone para reclamações pintado em suas carrocerias e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável de educação favorável de transporte favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Jorge Felipe Neto Rosane Félix Eidan enfermeira Regiane e Luiz Paulo em discussão não havendo quem queira discutir em encerrada discussão em votação perdão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão projeto de lei número 2692 de 2020 de autoria do deputado Giovanni Ratinho que autoriza a AG Rio a refinanciar as parcelas vencidas durante o estado de calamidade referente a covid-19 dos financiamentos dos veículos utilizados por fretamento e transporte escolar com subvenção social ao serviço de transporte pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável de transporte favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça e de educação favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relator dos deputados Rosenberg Reis Rosenberg Reis Zeidan e Marta Rocha em discussão não havendo quem queira discutir a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única a indicação legislativa número 361 de 2020 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao senhor governador em exercício do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a criação de uma rede de bazar brechó estadual sem fins lucrativos para que receba doações de roupas móveis utensílios domésticos eletrônicos sucatos de veículos abandonados nos depósitos públicos estaduais entre outros assim como a revenda a preço simbólico tendo como público-alvo os projetos sociais da Cruz Vermelha e a população vulnerável do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável com emendas relator deputado subtenente Bernardo em discussão não havendo quem queira discutir em votação a emenda da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a indicação assim emendada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a redação final a redação final anuncia indicação legislativa número 404 de 2021 de autoria do deputado brasão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implementação do programa segurança presente para atender ao bairro Riachuelo no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Eurico Júlio em discussão não havendo quem queira discutir em votação parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado perdão retorna o autor para elaborar a indicação simples para elaborar a indicação simples anuncio indicação legislativa número 525 de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita o excelentíssimo governador Cláudio Castro Bonfim de perdão Cláudio Bonfim de Castro e Silva envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada de crimes em crimes raciais e delitos de intolerância no município de São João de Meriti parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 4834 de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos profissionais envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável com emenda da comissão de constituição e justiça de trabalho legislação social e seguridade social favorável com emendas de educação favorável com emenda de saúde favorável com emenda de transporte favorável de esporte e lazer favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Rosiane Félix Mônica Francisco Flávio Serafini Marta Rocha Eleomar Coelho e Luiz Paulo e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança do adolescente do idoso de trabalho legislação social e seguridade social de educação de saúde de transporte de esporte e lazer e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário solicito para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente parecer pela CCJ as emendas de plenário favorável emenda número 1 da comissão de saúde favorável as emendas número 3 4 e 6 de plenário favorável com subemenda a emenda número 5 prejudicadas as emendas número 2 da comissão de trabalho número 1 da comissão de educação números 1 2 8 e 11 de plenário pela emenda da CCJ contrário as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso deputado Munir Neto presidente parecer favorável pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputado Márcio Canella deputado André Correa deputado Valdeci da Saúde deputado Valseaza parecer favorável presidenta pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Vitor Júnior estou aqui senhora presidente boa tarde favorável as emendas 1 2 3 4 5 e 6 e contrário as emendas 7 8 9 10 e 11 pela comissão de saúde deputado Tand Vieira deputado Vitor Júnior presidente votamos sim de acordo com o parecer da comissão de construção de justiça a gente vai estar acompanhando o parecer da comissão de construção de justiça pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Rosenberg Reis deputado doutor Deodalto parecer favorável presidenta pela comissão de esportes e lazer deputado Carlinhos BNH favoráveis emenda 1 2 3 4 5 6 contrário as demais emendas presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle com os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão presidenta presidenta com a palavra deputada tia Ju presidente muito brevemente eu queria falar sobre esse projeto de minha autoria o 4834 2021 e desde já agradecer todas as comissões que deram parecer e todos os deputados e deputadas que votaram a favor esse projeto tem o objetivo de cuidar melhor e cada vez mais da criança e do adolescente já que a criança e o adolescente são prioridades absolutas na nossa constituição federal e que nós precisamos de fato proteger mostrar que precisamos cumprir essa constituição e esse estatuto da criança e do adolescente numa perspectiva de que amar é cuidar cuidar é amar e precisamos como sociedade inclusive nós legisladores fazer sempre bonito tendo o zelo de cuidar de cada criança e cada adolescente quando a gente apresenta esse projeto pedindo certidão de antecedentes criminais é no sentido de proteção dessas crianças e desses adolescentes que serão atendidos porque nesse sentido não podemos fragilizar esse atendimento colocando alguém que já esteve envolvido com envolvido ou envolvida com abuso e exploração sexual de criança e adolescente nós sabemos nós sabemos que toda toda pessoa pregressa do sistema penitenciário necessita de uma nova oportunidade mas nós temos que ter esse cuidado quando se trata de criança e adolescente no mesmo sentido eu vejo com a questão da violência contra a mulher nesses atendimentos a gente não pode colocar pessoas que já tiveram já foram envolvidas já tiveram casos de crimes constatados já passaram pelo sistema penitenciário envolvendo crimes seja de qualquer nível de abuso de maus tratos e violência contra crianças e adolescentes agradecer aos nossos pares pela aprovação desse projeto e tenho certeza que estaremos cada vez mais cuidando das nossas crianças e adolescentes uma pauta que para mim é muito cara não abro mão e eu tenho certeza que todas as emendas vieram contribuíram e somaram para que pudesse enriquecer mais essa proposta e agradecer a CCJ pela construção desse substitutivo muito obrigada presidente eu que agradeço nobilíssima colega deputada Tia Ju anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do redimento interno em tramitação ordinária em discussão única projeto de lei número 3.770 de 2021 de autoria dos deputados Dani Monteiro Eliomar Coelho Flávio Serafine Mônica Francisco e Renata Souza que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras LGBTQIA+, e periféricas a ser comemorado anualmente no dia 14 de março pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher e de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religiosa e procedência nacional para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim Sra. Presidente em primeiro lugar saudar a presença do ex-secretário de cultura do estado do Rio de Janeiro Juan Lira muito nos honra a sua presença aqui seja bem-vindo e o parecer Sra. Presidente da CCJ é pela prejudicabilidade em função da lei já em vigor 8.054 de 17 de julho de 2018 de autoria da deputada enfermeira Rejane que versa sobre o mesmo tema então o projeto aos olhos da CCJ está prejudicado. Presidente queria aqui abrir uma divergência de fato existe realmente essa lei 8054 mas nós entendemos que o parecer deveria ser pela constitucionalidade com emenda e anexar ao escopo da lei da lei 5.645 o debate sobre a questão LGBTQI P a mais das mulheres negras e da violência política porque nós entendemos que esses recortes são recortes importantes a serem celebrados nessa data que é uma data histórica que é o 14 de março então o nosso voto é um voto divergente pela constitucionalidade com emenda nós estamos aqui formulando as emendas que nós achamos adequada colocar no projeto agora agora vai chamar o resto da comissão deputado doutor serginho deputado frede pacheco presidente acompanho o relator ccj deputado filipinho ravis presidente meu voto é acompanhando o relator 3 a 1 deputado guilherme de larolli deputado vinícius cosolino deputado rosenberg reis deputado carlinhos bnh senhora presidente compõe o relator 4 a 1 deputado luiz paulo senhora presidente guarda razão tanto o voto do relator quanto o voto de gergente o relator ficou adstrito a lei 8.054 2018 e deu pela prejudicabilidade da matéria e a deputada ela deu pela constitucionalidade com emendas é de hábito na ccj quando há uma lei anterior e a gente pode salvar o projeto remeter a modificar a lei anterior então na linha da divergência eu dou parecer acompanhando a divergência pela constitucionalidade com duas emendas alterando a emenda onde está escrito altera a lei 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluir e a lei 8.054 de 2018 e no artigo primeiro que fica incluído no calendário oficial a gente também se remeter a lei 8.054 de 18 assim posto estou acompanhando a divergência 4 a 2 deputado carlos minck é prezada presidenta dany balbi eu fico surpreendido porque como disse o deputado luis paulo há uma tradição antiga na ccj de sempre aproveitar os projetos se é possível aliás eu ontem estava numa reunião da ccj presidida pelo deputado rodrigo amurim que tem este mesmo espírito e vários projetos foram salvos pelos relatores alguns relatados praticamente todos os deputados da ccj sempre que possível aproveitando com emendas os projetos o que sugeriu a deputada verônica e complementou o deputado luis paulo é exatamente isso quer dizer tem razão o relator quando ele diz que há um projeto há uma lei isso é fato essa aqui deveria modificar a lei existente acrescentando outras características que não constam na lei existente então o projeto deputado rodrigo amurim dentro do vosso espírito vosso espírito de magistrado na ccj deveria ser exatamente esse com emendas alterando a lei já existente e acrescentando como sugeriu a deputada verônica os pontos que essa lei tem e que não constavam na outra então deputado rodrigo amurim me dirijo a vossa excelência deputado presidente rodrigo amurim me dirijo a vossa excelência lembrando que há uma lei vossa excelência tem razão essa tem outros pontos então o que que faz a ccj tradicionalmente lembra o decano da ccj a luz paula também sou decano dentro do espírito de aproveitar deveria ser modificar a lei que passa a ser alterar aquela já existente acrescentando pontos que não constavam na original e que constam nessa qual seria o problema então eu voto com o voto da deputada verônica mas eu antes disso clamo clamo para o nosso presidente ontem na ccj até comentei que vossa excelência estava como um magistrado trabalhando pelo conjunto dos deputados aprovando sempre os projetos aproveitando no limite todos os projetos porque não usar a mesma filosofia para essa então é um clamor que eu dirijo a vossa excelência questão de ordem senhora presidenta vou solicitar por favor que retire o projeto de pauta para que a gente possa amadurecer no debate na ccj se é possível eu leio o que eu quiser senhora presidente a senhora está fazendo a chamada dos membros da ccj quanto está o placar quatro a três acabou os autores sempre podem pedir para tirar o projeto de pauta desde que não tenha aberta a votação então ao talão de vossa excelência mas também tem que ponderar o que a gente pode fazer o regimento interno a deputada é uma das autoras tem mais outros autores e aí fica ao beneplácito de de se julgar mas que regimentalmente aí nesse ponto reza o a ponderação do deputado Amuri presidente da ccj eu só estou alertando o que é o regimento interno e o que é a soberania do plenário senhora presidente a questão de ordem duas questões de ordem uma sobre a votação e a outra a necessitação sobre o meu nome várias vezes nas falas anteriores vossa excelência autoriza senhora presidente por óbvio que não há qualquer problema e os deputados que tem acompanhado o trabalho da ccj aliás a ccj já realizou ao longo dessa legislatura quatro sessões e já apreciamos mais de 200 processos algo inédito na última legislatura quero deixar a ideia é tentar trazer os projetos a pauta o mais saneados possível para evitar deputado deputado que tenha esse tipo de embrólio com os pareceres orais e prejuízo também as comissões temáticas que muitas vezes são esvaziadas porque os pareceres não vêm superados nos âmbitos das suas comissões eu quero dizer com isso é que há um esforço para todos aqueles que têm acompanhado o trabalho da ccj não só meu na presidência não de todos os deputados membros que são de diferentes vertentes ideológicas no intuito de salvar os projetos e respeitar a prerrogativa do parlamentar de propor o que bem entenda eu deixei muito claro todo momento que a presidência da ccj seria algo absolutamente desprovido de qualquer ingrediente ideológico e tenho feito desta forma por não concordar com algum projeto o meu mandato me confere o direito de vir aqui discutir a matéria brigar pedir verificação fazer todo tipo de manobra regimental possível para impedir que aquele projeto avance mas não é essa a cultura que tem sido adotada na ccj agora em primeiro lugar quero destacar que o projeto ao qual eu me referi para dar o parecer pela prejudicabilidade é de uma deputada dessa casa que tem história uma deputada que faz a pauta da mulher uma deputada negra que é enfermeira deputada enfermeira Regiane que tinha todos aqui tínhamos muito carinho por ela e por toda a sua trajetória na vida pública um projeto de lei que simplesmente em prol de um momento como agora que merece todo o meu respeito a gente não pode esquecer a memória da deputada enfermeira Regiane fazer um projeto exatamente igual da enfermeira Regiane significa jogar no lixo tudo o que ela produziu no parlamento fluminense esse é o primeiro ponto que pode abrir um precedente muito grave para todos os colegas dessa legislatura imagine deputada Verônica daqui a três legislaturas alguém apresentar uma lei similar ao que vossa excelência está apresentando como a de ontem que nós votamos na ccj sobre o funk que vossa excelência fez enquanto vereadora da cidade de Niterói fez enquanto deputado estadual e é um legado da sua vida pública aí daqui a três legislaturas vem alguém aqui e fala olha azaro da deputada Verônica eu vou fazer um projeto igualzinho e dane-se ela em primeiro lugar respeito a uma deputada dessa casa segundo eu falei aqui fiz uma ponderação com base no regimento que o deputado não pode tirar o projeto a partir do momento que ele já está em discussão em votação com votação inclusive de parecer da ccj tendo sido inclusive proclamado o resultado não se pode tirar o projeto de pauta é o mínimo de respeito ao regimento recebi uma grosseria da deputada que me antecedeu dizendo que ela leu o que ela bem entende olha quem está disposto a fazer um acordo de procedimento a tentar salvar o projeto não age com essa empáfia com essa arrogância com essa indelicadeza então não sou eu que estou levando em consideração o ponto de vista ideológico eu tenho o maior carinho e respeito é uma das deputadas no campo pessoal que eu mais tenho um bom relacionamento nessa casa que é a deputada Dani agora a gente não pode desrespeitar o outro colega e não pode querer impor um acordo de procedimento que pode virar um precedente muito grave ao mandato de todos os outros deputados da casa então não tem eu não pediria nem verificação porque eu acho que é legítimo que é homenagear uma personalidade com todo respeito a vereadora estão fazendo pelo meio correto através de lei não é colocando placa irregular não é aprovando dentro das casas legislativas mudança de nome de rua datas alusivas absolutamente legítimo todos nós aqui da bancada conservadora inclusive que temos uma dicotomia ideológica tenho a mais absoluta convicção alguns colegas emendaram para retirar uma parte ou outra do texto mas tenho convicção que nenhum deles criaria embrólio nem eu de pedir verificação de fazer emendas destrutivas ao projeto então senhora presidente não tem como abrir um precedente primeiro porque abre um precedente grave segundo porque desrespeita a lei da deputada enfermeira Regiane terceiro que quem quer dialogar e acordar não pode ser a arrogância a falta de educação a indelicadeza que eu assisti agora absolutamente gratuita então é nesse sentido que senhora presidente não pode retirar o projeto de pauta porque ele já teve voto proclamado inclusive de parecer senão é muito fácil eu tenho um projeto ele tomou pau numa comissão eu vou e tiro de pauta então eu mantenho o voto mantenho o voto e me coloco aberto aqui a todos os colegas se tem um projeto no âmbito da CCJ que merece um carinho de ser salvo de ser trabalhado eu estou aberto na designação de qualquer relator assim como qualquer outro membro para tentar salvar como temos trabalhado para salvar os projetos então faço aqui um requerimento que a vossa excelência dê andamento à pauta e depois a gente possa discutir essas questões de procedimento muito obrigado senhora presidente pela ordem presidente posso questão de ordem concedida deputada presidenta eu não tinha tido a oportunidade ainda de celebrar a presença de vossa excelência presidindo a nossa sessão no dia de hoje parabenizar a vossa excelência que tem uma trajetória belíssima e celebrar também o fato da nossa casa legislativa ter oportunizado que nós mulheres que estamos aqui no parlamento a gente possa ter oportunidade de presidir as sessões ao longo do mês de março então eu não tinha tido a oportunidade ainda de celebrar a presença de vossa excelência que é a primeira mulher trans deputada do estado do Rio de Janeiro o maior orgulho de vossa excelência eu queria na verdade no meu pela ordem colocar um ou dois aspectos que eu acho importante o deputado Rodrigo Amorim está correto quando chama atenção para a existência de uma legislação anterior que versa sobre a nossa querida Marielle Franco a lei 8.054 de fato é uma lei que existe foi votada aprovada nesse parlamento mas também é verdade e a gente tem acompanhado no pouco tempo que nós estamos lá na CCJ o esforço que o conjunto daquela comissão tem feito no sentido de aproveitar as iniciativas legislativas de aproveitar a produção legislativa dos parlamentares porque é evidente que quando alguém quando uma parlamentar ou um parlamentar apresenta um projeto de lei acredita que está acrescentando algum aspecto que pensa ser importante em que pese o fato de termos divergências ideológicas eu estou aprendendo que lá na CCJ a gente não pesa e não mede questões ideológicas a gente só pesa e a gente só mede questões constitucionais se tem juridicidade se tem constitucionalidade se tem prejudicabilidade é isso que a gente analisa do ponto de vista da legalidade o que seria correto do ponto de vista da constitucionalidade da legalidade a constitucionalidade com emendas é algo possível e por que que é algo possível porque o PL apresentado pelos colegas Dani Monteiro Renata Sousa apresenta aspectos que não foram percebidos na lei anterior e isso meus queridos colegas está acontecendo o tempo inteiro na CCJ alguém produz uma lei verifica-se que essa lei já é existente e aí para não prejudicar a iniciativa parlamentar o que faz a CCJ a CCJ deputada Dani Monteiro vai lá da constitucionalidade com emenda para aproveitar então sem prejuízo a produção legislativa de quem nos antecedeu a possibilidade da gente dar constitucionalidade com emenda e agregar aspectos que valorizam realçam o interesse da gente ter uma lei como essa no calendário do Estado do Rio de Janeiro é algo muito fácil de ser compreendido Marielle tinha uma trajetória vinculada a luta e a pauta dos LGBTQI P a mais Marielle tinha uma trajetória como mulher negra Marielle foi vítima de violência política portanto dar constitucionalidade nessa lei existente e agregar esses aspectos à lei só vai realçar e valorizar no nosso entendimento essa lei que é tão importante para o Estado do Rio de Janeiro então eu queria apelar para os meus colegas para o deputado Rodrigo Amorim que estava correto quando percebeu que existia uma lei anterior porque a gente pode ainda porque o deputado Flávio que já está aqui há algum tempo e outros colegas mais antigos estão dizendo que inclusive durante a votação evidentemente que no acordo na compreensão política às vezes muda-se até o parecer então nesse sentido vamos encaminhar para a gente poder salvar esse projeto que é tão importante presidente presidente melhor dizendo Dani Balbi minha chará danes contra o fascismo Dani nessa bancada aqui vamos embora presidente eu sou uma das autoras do projeto que foi protocolado ainda na legislatura passada e queria aqui trazer uma contribuição e um encaminhamento objetivo ao tema primeiramente fazer vênias e referência à memória daquela que foi uma grande lutadora para nós aqui que sem a existência dela por três mandatos nessa alerje não existiria Dani Monteiro não existiria Renata Souza não existiria Dani Balbi e o nome é enfermeira Regiane uma grande companheira nossa aqui enfermeira Regiane trouxe a possibilidade do dia Marielle Franco de enfrentamento ao genocídio peço atenção especial do nosso presidente aqui essa data foi protocolada tanto por nós quanto a enfermeira Regiane à mesma época porque fazia parte da agenda Marielle Franco uma agenda intitulada pelo instituto que tentou trazer para todas as câmaras legislativas essa data pois bem por que trouxemos esse projeto à pauta de maneira nenhuma é uma falta de referência à memória da deputada enfermeira Regiane mas para adendar e acrescentar porque recentemente senhora presidenta o nosso presidente Lula por decreto criou um dia com esses demarcadores então a proposta que a gente tentou construir aqui e chama a atenção do presidente da CCJ pois o procurei no início do plenário justamente para tentar ir construindo um parecer é que a gente alterasse a lei da deputada enfermeira Regiane e alterasse não para encobrir toda a produção que essa mulher enfermeira trabalhadora fez aqui na casa mas muito pelo contrário para adendar e atualizar mas tudo bem agora já foi 4 a 3 na CCJ agora tem pouco que se possa fazer em relação a esse projeto mas eu quero aqui inclusive deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ quero fazer um compromisso com vossa excelência até para que a gente possa ter um entendimento ter um entendimento de lisura do processo que a gente está separando a técnica legislativa da análise política de mérito que cada um faz terça-feira vamos protocolar um novo projeto para alterar a lei da enfermeira Regiane e eu peço deputado Rodrigo Amorim peço que vossa excelência assine o nosso requerimento de urgência para trazê-lo na pauta nós precisamos deputados de 24 assinaturas eu vou na terça-feira colher a assinatura de cada um que está aqui todos que apoiam que a técnica legislativa seja feita como deva assinar esse requerimento de urgência quem tem problema com o mérito do projeto eu peço que venha aqui em plenário debater e derrotar esse mérito mas que a gente não utilize as ferramentas da CCJ as ferramentas constitucionais não é o que eu estou falando que vossa excelência fez eu espero que vossa excelência deixe eu terminar eu espero que vossa excelência deixe eu terminar porque a interpretação acabei de me referir a todos quem quer respeito a técnica legislativa eu peço que assine para que a gente faça o procedimento correto quem tem problema com mérito vem ao plenário e derrota no mérito ou seja não quero LGBTs não quero mulheres negras não quero violência política isso é mérito vamos separar o mérito da técnica legislativa então pela técnica legislativa mesmo quem é contra esses desmarcadores deva assinar no mérito a gente faz a batalha aqui no plenário essa é a minha proposta presidenta questão de ordem deputado Flávio Serafini minha questão de ordem só porque a gente aqui está numa nova legislatura e a gente vai alinhavando novos procedimentos mas é importante a gente destacar como a gente vinha fazendo a gente na legislatura passada várias vezes refez pareceres várias vezes no meio da sessão e lembrou ah não sei o que tendo acordo tendo acordo várias vezes a gente refez mas esse é um procedimento que realmente que realmente só pode ser feito se for por acordo e a gente aqui não está tendo acordo com o presidente da CCJ com outros membros não sei para refazer esse procedimento mas é só importante para firmar o regimento realmente fala que o parecer feito está dado não pode para a gente refazer tem que ser por acordo de plenário como a gente fez várias vezes só para a gente ter firme quando a gente tem acordo e quando a gente não tem nesse caso não é que não possa ser feito é que pelo menos um deputado manifestou desacordo com esse procedimento para quando outro deputado for fazer a mesma coisa tem que prevalecer o regimento óbvio uma questão dessa da gente retroagir o processo legislativo só pode ser feito por consenso porque a gente nunca pode desrespeitar o regimento só queria fazer esse registro acho legítimo os deputados não terem acordo só acho que é importante a gente ter esse registro espero que a gente consiga um entendimento e se for o caso venha para discutir o mérito no plenário senhora presidente questão de ordem concedida presidente no mérito se esse projeto vier à pauta 300 vezes 300 vezes eu vou votar favorável eu estou falando de processo legislativo na CCJ foi 4 a 3 fui derrotado ganhou a prejudicabilidade não tem mais o que discutir passa nas outras comissões acabou o que a deputada Dani propôs está corretíssimo na terça-feira ela pega a lei da deputada Regiane propõe modificá-la venceu a questão da prejudicabilidade aí vai tramitar e todos nós vamos discutir o mérito senão a gente vai ficar querendo inventar outras coisas no processo legislativo uma coisa é o processo legislativo outra questão é o mérito comparecer pela prejudicabilidade vai arquivo anuncio projeto de lei número 5.462 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que altera a lei número 3.877 de 24 de junho de 2002 que cria o serviço de atendimento e tratamento da endometriose na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher de Saúde de Ciência e Tecnologia de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim pela Comissão de Constituição e Justiça Senhora Presidente o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Presidenta Deputada Renata Souza Senhora Presidenta elogiando a autora do projeto deputada Tia Ju que sempre de olho concreto na vida das nossas mulheres sabemos que todas as mulheres que hoje passam pelo tratamento de onde endometriose sofre com esse processo é uma questão que atrapalha essa mulher no dia a dia no trabalho enfim é exatamente uma situação que vulnerabiliza a vida dessa mulher então nesse sentido o nosso parecer é favorável elogiando a autora do projeto pela Comissão de Saúde deputado Tande Vieira deputado Vítor Júnior Presidente saudade iniciativa da deputada Tia Ju e olha como é que são as coisas a gente tem uma lei aprovada em 2002 a lei 3877 de 24 de junho de 2002 e eu queria destacar essa lei que ela cria o serviço de atendimento e tratamento de endometriose na forma que menciona abaixo que eu vou ali aqui são quatro artigos e no artigo segundo diz o seguinte o poder executivo implementará no prazo de 60 dias o presente serviço e esta lei entrará em vigor na data da sua publicação olha a iniciativa da deputada Tia Ju 20 anos depois 20 anos depois por isso a gente tem que estar sempre revendo as leis atualizando a deputada Tia Ju traz um grande avanço a esse sistema de tratamento no estado do Rio de Janeiro ela pega dentro de um dos artigos e acrescenta o seguinte a realização de avaliação médica periódica a promoção de campanha anual de orientação a capacitação dos servidores da área da saúde a realização das campanhas como elucidação orientação precaução divulgação do tema fala da implementação do sistema de informação institui a parceria entre convênio entre estrada e municípios estimula o hábito da vida relacionada a promoção da saúde e cuidados a endometriose a criação do programa de atendimento especializado e acho que para mim é o grande o grande destaque da lei da Tia Ju a criação do centro de referência especializado e a implementação do sistema informatizado então a comissão de saúde para além de acompanhar o parecer da comissão de construção e justiça saldo a companheira deputada Tia Ju pela aprovação favorável do projeto dela ainda estou colhendo os pareceres deputado pela comissão de ciência e tecnologia deputada Helica Taquimoto emite o parecer pela comissão presidenta seguimos o parecer da CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correa deputado Carlos Macedo deputado Douglas Rua deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Filipinho Raves presidente Danibal queria cumprimentar a senhora e cumpriment todos os colegas todos os parlamentares dessa casa dizer que esse é um projeto da Tia Ju de muita importância para todas as mulheres aqui do nosso estado Rio de Janeiro as mulheres fluminenses eu enquanto vereador de Nova Iguaçu fiz um projeto muito igual a esse e eu pude atender em meu gabinete as mulheres e colhi vários relatos que as mulheres prejudicam muito tendo essa doença de não conseguir trabalhar de não conseguir ter filho de não conseguir ter relação com seus maridos então assim é um tema muito importante do qual mais uma vez parabenizo a Tia Ju e já adiantando o meu voto vou votar favorável e estou muito feliz com esse projeto e depois eu vou desenvolver outros projetos relacionados às mulheres que sofrem de endometriose não havendo machinqueira discutir é encerrada a discussão em votação perdão em votação os senhores que aprovam permaneção como estão aprovado em primeira retorna em segunda anuncio projeto de lei número 25 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei mas esse eu já li no caso perdão novamente anuncio projeto de lei número 25 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei número 3.877 que altera a lei número 5.645 de 6 janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro de estadual de conscientização e combate a violência contra as mulheres nos transportes públicos e remunerados privados e individuais de passageiros pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos das mulheres de transporte para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça o deputado presidente Rodrigo Amorim senhora presidente é pela parecer da CCJ pela juridicidade com emendas pela comissão de defesa dos direitos da mulher presidenta deputada Renata Souza senhora presidenta muito importante o projeto apresentado pela deputada Marta Rocha a gente sabe e acompanha tudo o que acontece com as nossas mulheres nos transportes públicos e é essencial que tenha sim uma data porque quando a gente fala de datas e de se rememorar lutas que são importantes em especial para assegurar essa mulher o seu direito de ir e vir com segurança também no transporte público não é só uma mera data não é só uma mera efeméride é para que a gente possa ter políticas públicas campanhas publicitárias encampadas pelo poder público em todos os lugares seja nas escolas seja nos espaços e unidades de saúde para que esse dia seja rememorado como um dia de conscientização a violência contra as mulheres no transporte público então às vezes as pessoas pensam que votar datas aqui é qualquer coisa não é qualquer coisa aqui a gente já votou datas que enfim não representam necessariamente aquilo que a população gostaria mas é evidente que datas como essas são essenciais para que a sociedade se vire para um debate que é cotidiano na vida daquelas mulheres que dependem do transporte público para se mobilizarem na cidade mobilizarem de diferentes maneiras a gente tem que lembrar o estado do Rio de Janeiro é muito aquém daquela necessidade do cotidiano do transporte público em especial para as nossas mulheres então é central que a gente possa ter esse dia então parecer da comissão de defesa dos direitos da mulher é favorável pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Rosenberg Reis deputado doutor Deodalto deputado Giovanni Ratinho deputado Márcio Canella deputado Jorge Felipe Neto deputado Márcio Galberto Acompanhe o relator Com os pareceres emitidos em discussão Não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda A presidência vai chamar os trabalhos à ordem porque no projeto de lei número 5.462 de 2022 havia emendas na comissão de constituição e justiça Então a presidência vai em votação Então a presidência irá em votação em votação as emendas da comissão de constituição e justiça Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado Em votação o projeto assim emendado Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado Vai em redação do vencido para a segunda discussão Deputado Márcio Galberto Muito obrigado presidente Aqui no estado do Rio de Janeiro Nós temos aproximadamente 1.413 Regiões Localidades Dominadas Por criminosos Dessas 1.413 Localidades 81% São dominadas Por traficantes 19% São dominadas Por milicianos Dessas 1.413 Ou 81% 828 Localidades São dominadas Por uma facção Chamada Comando Vermelho Este ano Nós já tivemos Doze policiais Assassinados E um policial Que morreu Atropelado Estando em serviço E no início Dessa semana O ministro da justiça Esteve aqui No Rio de Janeiro E nós então Imaginávamos Que o ministro Visitaria As famílias Desenlutadas Em lutadas Dos policiais Nós imaginávamos Imaginávamos Que o ministro Iria visitar O secretário Da Polícia Civil Da Polícia Militar Da Polícia Penal Se colocando A disposição Para melhorar A qualidade de vida Desses profissionais Para ajudar A melhorar Na estruturação Das forças policiais A fazer parcerias Com a União A combater Esses criminosos Mas não O ministro então Ele vai numa Dessas comunidades Que são Aterrorizadas Por criminosos Dessa facção Chamada Comando Vermelho É o assunto Mais falado Do Rio de Janeiro Hoje Porque o ministro Adentra numa área Conflagrada Numa área Chamada Nova Holanda Que faz divisa Com uma outra Comunidade De uma facção rival Do terceiro comando E eles só vivem Guerreando Duelando Se matando Assustando E aterrorizando Os moradores De ambas localidades E o ministro Adentrou Na nova Holanda Com a maior Tranquilidade Do mundo A mesma tranquilidade Que durante o período Eleitoral O patrão dele Luiz Inácio Lula Da Silva Também entrou No complexo Do alemão E até hoje Faz parte Do bonde Do CPX Mas Apesar disso tudo Apesar dessa Indignação Eu que sou policial Porque o ministro Não visitou Nenhum batalhão Nenhuma delegacia Não Ele foi receber Esse relatório Da ONG O coletivo Redes da Maré E ao ler Bobel As 28 páginas Desse relatório Nós entendemos Na primeira notada Peço que o senhor Caminhe para a conclusão Presidente Eu estou caminhando Pelo fim Eu vou abrir um parênteses Eu ouvi Aqui durante os debates Pedidos pela ordem De 5, 6 minutos Eu falei 1 minuto e 50 2 minutos No máximo Eu já estou terminando Por favor Bem Mas retomando Ele recebe então Esse relatório De 28 páginas E ao lê-lo Nós entendemos Quando dizem Que sob tortura Os números Confessam Qualquer crime É um relatório Contra a polícia Ou seja O ministro Vem de Brasília Ele gasta Dinheiro público Para receber Um relatório Ele ser do ministro Da justiça Alain Ele recebe Um relatório Que é contra a polícia Ele deve estar Na mesma Toada do Lula Quando o Lula Disse que Bolsonaro Não gosta de gente Ele gosta de policial Deve ser a mesma coisa Pois bem Eu recebi Eu recebi Eu recebi o kit O kit Invisibilidade Você vai usar Esse kit E você vai entrar Numa área Dominada pelo comando Vermelho Sem receber Um tiro Ou você põe A máscara Número 1 Né? Você põe a máscara Número 1 Ou então Você põe a máscara Número 2 Né? É só colocar Que agora Você não precisa Mais de arma Você não precisa De colete Você não precisa De blindado De aeronave Nada Está resolvido O problema É colocar a máscara Número 1 Ao nobre deputado Para que caminhe Para a conclusão Ou colocar a máscara Número 2 Presidente Muito obrigado Estado Brasão Olha aqui Nós Eu quero sugerir A vocês Que a gente Mantenha o mínimo De ordem Porque é para isso Que tem o nosso O nosso Regimento interno Não pode a pessoa Dar um O deputado Dar um parecer E fazer um discurso Aqui Não é Não é Não é bom Para nós Com todo o respeito Que eu tenho O deputado Galberto Também o pessoal Que também Às vezes extrapola Aqui a nossa colega Na esquerda Vamos Vamos fazer Um Um reajuste Entre nós Porque é para isso Que tem o Regimento interno Isso aqui vira Uma bagunça É para isso Que tem o Regimento Todo mundo quer fazer Aquilo que Pensa que está certo Mas prejudica Todo mundo Se nós temos Dois espaços Para discurso Vamos usar os tempos Por exemplo Parecer Parecer uma coisa Eu não sei qual é o tempo De cor Mas não é uma coisa Elástica Pela ordem Ou questão de ordem É referente A questão de ordem É mais Pode ser sobre outro assunto Mas depende Da presidência Acatar ou não Mas pela ordem Tem que ser Com o assunto Que está sendo discutido Olha Eu estou Vou te contar uma coisa Isso está ficando Enfanoi A gente não é obrigado A ficar Observando E escutando O pessoal Tanto do nosso lado De apoio Da base Quanto à esquerda E desobedecendo O que regulamenta O nosso Para que A nossa Conduta Que está no Regimento interno Por favor Colegas Vamos respeitar Pelo menos Aqui um deputado Que tem um pouquinho Mais de idade Nobre deputado Eu já havia Terminado de cantar A pauta E a pauta Já havia sido Encerrada Por isso eu concedio Pela ordem O deputado Márcio Galberto Agora Por uma questão Só um segundo Nobre deputado Todo mundo quer falar O livro está aberto Assina o livro Como Se não Quem assina o livro Faz papel de bobo Todo mundo Pela ordem Fala na frente Não assina o livro Vai embora Está lá O expediente final Deputado Eu vou chamar A casa Aos trabalhos Novamente Para que A gente possa Votar as emendas Ao projeto Número 25 De 2023 Que não foram Que não foram apreciadas Só aí Agora É uma questão De ordem Mesmo Presidente Dos trabalhos A fala Não é para a senhora É geral Presidente Dos trabalhos Que é o presidente Da casa Que é o chefe Da mesa Diretora É deputado Como todos nós Eleito E diplomado Ele não decide Acima do regimento Ao contrário Presidente da casa É quem mais deve Querer preservar O regimento Para não ter dúvida Nenhuma Sobre isso A presidência Irá chamar A presidência Irá chamar A casa Para No projeto Em referente Ao projeto de lei Número 25 De 2023 Da deputada Marta Rocha A comissão de justiça A comissão de justiça Forneceu Parecer Pela constitucionalidade Com emendas Iremos votar Essas emendas Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em votação Projeto assim emendado Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a redação Do vencido Para a segunda discussão Questão de ordem Deputado Márcio Calberto É só para Fazer constar Como eu fui citado E Quero deixar claro O meu respeito Pelo deputado Que me citou Mas divergi Radicalmente dele Porque em nenhum momento O regimento Foi desrespeitado E nenhum deputado Aqui foi desrespeitado Como Vossa excelência Que está presidindo Essa audiência Acabou de falar Esvaziando então A defesa Que eu iria fazer Mas apenas reforçando Eu deixei para falar No final do final A pauta Praticamente já tinha acabado Acabou Então assim Não houve Da minha parte Em momento algum Desrespeito Nem ao regimento Nem aos deputados Que aqui estão presentes É até óbvio O que eu estou falando Mas de qualquer maneira A gente tem que falar Obviedades hoje em dia Muito obrigado Há sobre a mesa Os seguintes requerimentos Requer a inclusão Na pauta Do projeto de lei Número 4.372 De 2021 De autoria Do deputado Giovanni Ratinho Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O requerimento Que requer A inclusão Do projeto Número 5.839 De 2022 De autoria Do deputado Samuel Malafaia Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O requerimento Para a inclusão Na ordem Do dia O projeto De lei Número 257 De 2023 De autoria Da deputada Dani Balbi Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O requerimento Que O requerimento De inclusão Na ordem Do dia Do projeto De lei Complementar Número 3 De 2023 De autoria Da deputada Dani Balbi Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O requerimento De inclusão Na ordem Do dia Do projeto De lei Número 193 De 2023 De autoria Da deputada Dani Balbi Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O requerimento Que requer A inclusão Na ordem Do dia Do projeto De lei Número 6.498 De autoria Do deputado Léo Oliveira Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa O projeto de lei Que requer Para inclusão Na ordem Do dia O projeto De lei Número 1884 2020 De autoria Do deputado Léo Vieira Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Nada mais havendo Tratar Na ordem Do dia Nada mais Havendo Tratar Na ordem Do dia Nada mais Havendo Tratar Na ordem Do dia Passa-se ao expediente Final O primeiro orador É o deputado Luiz Paulo Senhora presidente Senhoras e senhores deputados Presentes Senhoras e senhores telespectadores Da TV Alerja Senhora intérprete da linguagem de Libres Que leva a nossa voz Aos deficientes Auditivos Senhora presidente Nos Na imprensa de hoje Foi vinculada Uma notícia Com muita ênfase Que já foi objeto aqui Nesta casa De lutas Nossas E de CPI Contra Os abusos Que a Petrobras Pratica Em relação Ao pagamento Dos impostos E da distribuição Das participações Especiais Essa questão É recorrente Mas hoje Os jornais Refletem Uma reunião Do ministro Haddad Ministro da Fazenda No dia De ontem Quando ele recebeu A frente parlamentar Do empreendedorismo Diz ele Ministro Haddad Que ele fez Duras críticas As manobras Da Petrobras Para não pagar Impostos O ministro Fernando Fernando Haddad Criticou Diz a matéria Manobras Contábeis Que a Petrobras Faz Para evitar Pagar impostos Em reunião Nesta quarta-feira 15 Com a frente Parlamentar Do empreendedorismo Um exemplo Citado Senhoras e senhores Deputados Por ele Foi a prática De emitir Notas fiscais Por meio De subsidiárias Da estatal Na Europa Em transações De comércio Exterior Para recolher Impostos Ao fisco Embora não Ilegal A conduta Classificada Como Foi classificada Como Inaceitável Pelo Ministro Haddad E ainda mais Cita ele Que a estatal Tem causas No CARF Que é O conselho De revisão Fiscal Da união Que chega A ordem De 5 Bilhões De reais Senhora Presidente Se o ministro Da fazenda Pega A estatal Petrobras Que a união É acionista Majoritária E constata Que mesmo Dentro da lei Ela está burlando O fisco E como O faz Como tem Subsidiárias No exterior Principalmente Na Europa Presta Serviço Vende Petróleo E emite As notas Fiscais Pela sua Subsidiária E com isso Está lubridiando O fisco Brasileiro Esta denúncia Nós já tínhamos Feito Lá no governo Temer E gerou Muita repercussão Foi ouvida A AGU E na época O ministro Não O presidente Temer Arquivou A pretensão Indenizatória Ao estado Do Rio de Janeiro Mas não é só No recolhimento Dos impostos Que existe A burla Na CPI Que fizemos Da Petrobras No que diz respeito Ao repasse Das participações Especiais No ano De 2021 Terminou No final Em dezembro De 2021 Nós fomos Entrar No mérito Do cálculo Das participações Especiais E como é Que é o cálculo Das participações Especiais Daquilo que Cabe a união Aos estados E municípios É como fosse Uma declaração De imposto De renda Petrobras Pega a receita Bruta Subtrai Os gastos Dedutíveis Segundo O artigo Terceiro Da resolução ANP 12 de 2014 E na diferença Aplica As alíquotas Definidas Em lei E aí se promove O repasse Mas aí é que reside Nas deduções A grande burla A lei Pegamos aqui Por exemplo O exercício De 2020 E nos custos Operacionais Da empresa Exatamente No item Arrendamento Ou Afretamento De unidade De produção Foi descontado Do total De 73 bilhões De deduções 17 bilhões E 600 No ano De 2020 Isto é Se descontou Aproximadamente 25% Do que Ela poderia pagar Em operações De arrendamento Ofredamento Todas feitas No exterior Sem nenhum Nível De fiscalização E Se a gente Continuar A olhar Esses Abatimentos Nós vamos Encontrar Também Outras Cláusulas Onde A burla Se dá Como Na depreciação Dos bens Onde foi Abatido 10 bilhões No ano 2020 Como Também Na depreciação Dos poços Produtores E dos injetores Onde foi Abatido 8 bilhões E 600 Isto tudo Se lesa O fisco Federal Se lesa O fisco Estadual Se lesa Os repasses De participações Especiais Para apresentar No final No final Do ano Como foi Em 22 Um lucro Líquido Para Distribuir Para os rentistas Estrangeiros 188 Bilhões De reais 188 Bilhões De reais Para se ter Uma dimensão É quase Duas Vezes O orçamento Do estado Para 2023 Senhor Presidente E estou trazendo Esse tema A pauta Porque é um tema Recorrente E quem chamou Atenção sobre esse tema Ontem Foi nada mais Nada menos Que o ministro Da fazenda Fernando Haddad Profundamente Aborrecido Porque a união Foi tisnada Foi Usurpada Em 5 bilhões De reais Aproximadamente Mas não pararia Por aí Nesta CPI Também Apuramos Que em demandas Tributárias Só em demandas Tributárias A Petrobras Tem com o estado Do Rio de Janeiro Um passivo Deputado Presidente De 20 Bilhões De reais 20 bilhões De reais E se a gente Se aprofundar Na fiscalização Dos repassos De participação Especial Nós vamos ter Claramente Definido Uma demanda Também De 9 bilhões De reais E eu dou um doce Para o senhor Presidente Se o senhor Me responder Quem é O maior Devedor Inscrito Em dívida Ativa Do estado Do Rio de Janeiro É claro Que a vossa excelência Sabe É a Petrobras Inscrito Em dívida Ativa Com 11 bilhões De reais Mas o que podemos Fazer em relação A dívida Ativa Podemos Senhor Presidente Basta Que o poder Executivo Envie Para essa Casa Projeto De lei Definindo O conceito De Devedor Quanto Mais Porque a Petrobras É uma Devedora Quanto Mais E Devedor Quanto Mais Isto é Aquele que Reincide Nas suas Práticas Não pode Gozar De benefício Fiscal Então Senhor Presidente Queria chamar A atenção Sobre esse Tema Porque Absolutamente Relevante Inclusive Para os Cofres Públicos Fluminense Para o nosso Popular Erário Que tanto Precisa De recursos Para fazer Frente As mazelas Que vivemos Hoje Em termos De políticas Públicas Muito obrigado Senhor Presidente Obrigado Deputado Luiz Paulo Próximo Orador Escrito Deputado Douglas Ruiz Não estando Presente Eu sou O próximo Orador Então Gostaria De pedir Para o Deputado Alain Lopes Assumir A presidência Dessa Casa Deputado Vossa Excelência Dispõe De 10 Minutos Deputado A deputada Dani Balbi Pela condução Dos trabalhos Hoje Parabéns Nossa Presidenta Também Queria Cumprimentar Os demais Deputados Mas Hoje É um Dia De festa Hoje É um Dia Muito Especial Para Nossa Cidade De Petrópolis Que Comemora 180 Anos Para quem Conhece Um pouco Da minha História Sabe Que eu Sou Nascido Criado Em Petrópolis Lá Eu tive Meus Filhos Casei Com a Minha Esposa Sabrina E Deus Me deu A oportunidade O povo De Petrópolis De ter Seis Mandatos E eu Quero Reafirmar O meu Compromisso Com o povo De Petrópolis Contem Comigo A gente Sabe Que Petrópolis Vive um Momento Difícil Mas Ao mesmo Tempo Petrópolis É uma Cidade Resiliente Petrópolis É uma Cidade Histórica Com as suas Belezas Naturais Culturais Seu Polo Gastronômico Seu Polo De Compras De Moda De Tecnologia Mas Precisa Muito Do Poder Público Tanto Federal Quanto Estadual Quanto Dessa Casa Enquanto Eu tiver Força Enquanto Eu tiver Articulação Política Para Ajudar Minha Região Para Ajudar A Cidade De Petrópolis Pode Contar Comigo Deputado Rodrigo Amorim Claro Por favor Primeiro lugar Quero Parabenizar A Cidade Imperial Uma cidade Que eu tenho Muito carinho Que Tenho Votação Amigos Eleitores Na cidade E trabalho Realizado na cidade Então Uma cidade Que eu tenho Muito Amor Quero Parabenizar Em seu nome Deputado Bernardo Rossi O deputado Em que pese O meu trabalho A minha atuação Os meus votos Na cidade Mas reconheço Que Vossa Excelência É o deputado Da cidade Petrópolis Aqui nessa casa Então Assim como Outros colegas O deputado Marcos Vinícius Ex-deputado Marcos Vinícius O deputado Serginho Fernandes Outros deputados Que tem atuação Na cidade Petrópolis É muito gratificante Poder nessa data Expressar o meu amor Pela cidade E parabenizar Petrópolis Por sua importância No desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro E também na história Do nosso país Porque boa parte Da nossa história Foi escrita Tendo Petrópolis Como cenário Mas queria só Pedir mais Um pequeno momento A Vossa Excelência Para dizer E expressar Que embora seja Um momento festivo Para a cidade E Vossa Excelência Enquanto prefeito As oportunidades Que esteve de estar À frente da gestão municipal Celebrou Com maestria Esse momento Da cidade Mas Embora seja Um aniversário Nós estamos Vivendo Um momento Tenebroso Para a cidade Petrópolis Não só Pelo mau tempo Da administração Atual Mas principalmente Pelo fato De que Poucos dias Atrás Nós também Tivemos outra data Dessa vez Não festiva Mas uma data De profunda reflexão E tristeza Que foi a ocorrência Da tragédia Onze anos Depois da tragédia A tragédia Volta Volta a se repetir E eu tive oportunidade Ao lado do coronel Leandro Que foi o primeiro Bombeiro Embora seja Comandante da tropa Foi o primeiro Bombeiro Deputado Pobel Que chegou Lá no morro Da oficina E pôde prestar O socorro Eu tive ali Uma das cenas Mais tristes Da minha vida Onde vi uma mãe Buscando a filha Na lama E gritando O nome da filha Maria Eduarda Que é o nome Da minha filha Também Isso me sensibilizou Muito E pude Testemunhar O carinho Da cidade De Petrópolis Com vossa excelência Vossa excelência Acompanhou o governador Cláudio Castro Que transferiu A sede do poder Executivo Para Petrópolis Durante alguns dias O governador Investiu Quase um bilhão De reais Na cidade de Petrópolis Seja em obras Que a prefeitura Não fez Seja nas pequenas Intervenções De limpeza De reordenamento Da cidade Seja no investimento De novo No fomento Do comércio Da atividade Econômica Do local Mas eu quero Me referir Único e exclusivamente Ao carinho Da população De Petrópolis Com vossa excelência Andei naquelas ruas Com vossa excelência E vi O clamor Do cidadão Petropolitano Vindo lhe abraçar Lhe pedir ajuda E expressando Genuinamente O carinho Contigo Então Muito orgulho Ser deputado Nesse momento Com vossa excelência E poder contribuir Para a cidade De Petrópolis Como já fizemos Na legislatura passada Instalando Uma comissão especial De acompanhamento Da tragédia Que infelizmente A prefeitura Não contribuiu Da forma necessária Pelo contrário Tentou sabotar O tempo inteiro Com esse prefeito Incompetente Que impediu O seu secretariado De vir até aqui E mais A assembleia legislativa O contribuinte Do estado Do Rio de Janeiro Ainda está esperando Explicações Sobre os 30 milhões De reais Que a assembleia legislativa Aportou O presidente siciliano Também estava presente E no dia seguinte Trouxe a pauta A casa A casa aprovou Por unanimidade O aporte Do nosso fundo Fruto do pagamento De imposto Do cidadão Fluminense Do economia Do do décimo Da casa E 30 milhões De reais Não foram explicados Até hoje Onde foram investidos Então é fundamental Que todo deputado Do parlamento Fluminense Possa se debruçar Sobre esse tema Que o nosso presidente Rodrigo Bacelar Possa botar A CPI Que foi assinada Pela maioria esmagadora Dos deputados E que a gente possa Passar a limpo O que está acontecendo Na cidade de Petrópolis O que é uma vergonha Para o Rio de Janeiro Desculpe me alongar Mas eu precisava expressar O quanto a cidade de Petrópolis Reconhece Vossa Excelência Que é o legítimo E genuíno Deputado de Petrópolis Aqui na Assembleia Legislativa Obrigado deputado Fluminense Para o nosso presidente Siciliano Deputado Aproveitou esse tema Para te agradecer Agradecer A sua parceria Nos momentos mais difíceis Da nossa cidade Você esteve lá Ombro a ombro Do meu lado Do lado do governador Como você falou muito bem Do lado do nosso comandante Coronel Leandro Monteiro Deixe aqui o meu muito obrigado Naquele momento Duro Para a nossa cidade Voltando a falar aqui Para a população Petropolitana Relembrando Que podem contar comigo Em todos os momentos Os momentos Mais difíceis Como o deputado Rodrigo Morim Falou aqui agora Momento esse Que ainda não Não foi recuperado A cidade não se recuperou Mas é uma cidade resiliente É uma cidade Que mais uma vez Vai dar a volta por cima Mas precisa muito Desse parlamento Precisa do governo federal Precisa do governo do estado E precisa também Como a vossa excelência Falou ali Do governo municipal Que vem Vem aí Deixando muito a desejar Mas hoje O motivo É outro É motivo De agradecer De parabenizar Vossa excelência Falou ali Uma palavra Que é Imperial Cidade imperial E Eu quero relembrar Aqui para os meus pares Que Petrópolis Foi a segunda cidade Planejada Das Américas Através do major Júlio Frederico Keller Que o imperador Dom Pedro II Convidou para morar Em Petrópolis E com isso A gente vê As belezas históricas Culturais Uma grande vantagem Do engenheiro Frederico Keller Foi que Quando ele desenhou Petrópolis Ele colocou Uma questão diferente No Brasil As casas O rio Era atrás das casas E Petrópolis Se você reparar Todas as casas Tem na sua frente O rio Então isso dando Uma charme E beleza O imperador Era uma pessoa Muito inteligente Presidente A frente do seu tempo Falava diversas línguas Visitava Visitava O mundo todo Visitava Rua Enfim Diversos Isso trazia Tudo Um pedacinho Para Petrópolis E só para você ver Ele teve com o Grambel O Petrópolis Foi a segunda cidade Do país E o Brasil Foi o segundo país De todo o planeta Terra A receber O telefone Então assim Eu posso estar falando Diversos detalhes Estava lembrando agora Não sei porquê Mas da rua Barão Do Rio Branco Que lá tem Deputado Serginho Um prédio Que a UERJ comprou Que a gente tem que trabalhar juntos Para virar ali Um centro cultural Já fiz até Indicação aqui É um prédio do estado E lá Era a casa do Barão No Rio Branco Onde foi assinado O tratado Onde o Acre Passou a fazer parte Do Brasil Enfim Eu não sou um historiador Não Mas sou um apaixonado Pela minha cidade Voltando a falar Da população Que é uma população Que precisa de ajuda Mas ao mesmo tempo É uma população Que recebe bem Quem vai visitar Petrópolis Eu lembro Como se fosse hoje Quando nós ampliamos A Bauer Fest Que queria convidar Os deputados aqui Para conhecer Quando nós criamos O Natal Imperial Com 100% De ocupação Na rede hoteleira A cidade precisa viver Novamente Esse momento Estava relembrando aqui Tem aqui deputados Que defendem A área da segurança Petrópolis Chegou a ser A cidade Mais segura Do estado Do Rio de Janeiro No momento Que nós colocamos A central de monitoramento Nós fizemos Uma parceria Com a Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar Polícia Civil Guarda Civil Que faz um excelente trabalho Na nossa cidade A cidade tem um grande potencial Eu arrisco aqui A conversar Com quem está nesse plenário Que não tem Uma boa história Com Petrópolis Todos Todos São apaixonados Têm uma boa relação É muito fácil Ser um deputado Estadual de Petrópolis Da região serrana É muito fácil Na época Quando eu era prefeito E quando eu ia a Brasília E conversar com o ministro Quando falava Que era de Petrópolis Todos os ministros Tinham uma boa história Para contar Uma lembrança Gostosa Da nossa cidade A nossa cidade Tem um grande potencial E precisa de ajuda Agora me vem a ponta Me vem o Morro da Oficina Me vem a comunidade De Independência A comunidade Do Vale do Carangola A comunidade Do Batalhar As comunidades Em geral Que mais preciso E podem contar Com esse deputado Com esse amigo E com esse petropolitano Quero só relembrar O nosso hino Que quem pensa Que é feliz Em outra terra É porque ainda Não viveu aqui O hino de Petrópolis Obrigado presidente Contem comigo Viva Petrópolis Próximo orador Escrito Deputado Filipe Polbel Vossa excelência Dispõe de Dez minutos regimentais Boa tarde presidente Nobres colegas parlamentares Público presente E quem nos assiste Pela TV LR Presidente Onde nós tivemos aqui Um debate Acalorado Pelo ataque De histerismo Da esquerda Que não aceita Ser repudiada Contrariada Parece Criança mimada A esquerda Que aqui está na lérge E após sairmos Do plenário Tanto eu E o deputado Rodrigo Amorim O deputado Chorão Que representa O PSOL Que representa O seu líder Marcelo Froxo Que defende As drogas Usou da palavra Para me atacar Usou da palavra Para me caluniar Primeiramente ele disse Que eu sou dono De um estabelecimento Ou melhor Um inferninho E eu procurei No dicionário O que que significa Inferninho Deputado Alan Lopes Inferninho Significa Orgia Bacanal Putaria Se o deputado Flávio Serafin Está acostumado A frequentar Esse tipo de ambiente Que ele continue Frequentando Se ele vive no inferno Mas não venha acusar Que eu tenho Um estabelecimento Que é um inferninho Pelo contrário Eu conclamo aqui E peço As pessoas de bem Que frequentam sim O meu restaurante Chamado Buda Beach Cabo Frio Que vá até a rede social Do Chorão Do Flávio Serafini E repudiem Repudiem Porque Você frequenta aí O restaurante Com a sua família Estão dizendo Que você frequenta O inferninho E pior do que isso Deputado Rodrigo Amorim Ele vai ter que responder Ao conselho de ética Dessa casa E provar O que ele disse aqui Ele disse Deputado Alain Que eu vendo drogas No inferninho Que eu vendo drogas Isso é uma acusação Gravíssima Gravíssima Ele disse isso aqui ontem Pelo contrário Eu reprimo O uso Eu reprimo Quando defendem A liberação das drogas Agora Me causa estranheza Me causa estranheza Uma pessoa Dita Nessa casa E está Gravada Nos anais Da Assembleia Legislativa Pela ex-deputada Cidinha Campos E eu vou ler Trecho De uma das falas Da deputada Cidinha Campos Que fez contra O deputado Chorão Que fez contra Rodrigo Amorim O deputado Chorão A Cidinha começa assim Repudiando Um cara que já teve Uma família cometida por drogas Defender a liberação das drogas Ela começa assim A Cidinha Campos Saudosa Cidinha Campos Aqui nesse plenário Se você é pai ou mãe E não quer que seu filho Faça uso de tóxico Porque tem deputado aqui Que devia raciocinar um pouquinho A família dele É vítima Do uso de drogas É vítima O irmão chegou a roubar Ser preso Depois preso Porque espancou a mãe E não foi uma só vez Não estava Sob efeito Barbitúrico Estava sob efeito De cocaína A mãe do deputado Conseguiu uma medida Protetiva E mesmo assim Ele voltou A tentar matar a mãe De novo Tudo isso Pelo uso de drogas Mas ele acha natural Diz que eu sou oportunista Por querer discutir a maconha Eu quero discutir Mas não quero esses argumentos ridículos Que eles usam Gente Isso aqui foi a deputada Cidinha Campos Que falou sobre o deputado Serafim E ele veio pra cá acusar Que eu tenho um inferninho Que vende drogas Um absurdo deputado Alain Lopes Uma acusação gravíssima Que eu vou representar contra ele Ele vai ter que provar isso E melhor O desafio Eu desafio o deputado Flávio Serafim A fazer o exame toxicológico Eu desafio Desafio o deputado Flávio Serafim A fazer o exame toxicológico E tem mais A deputada Cidinha falou mais aqui Ela fala mais Ficam botando na cabeça de criança Que maconha não faz mal Nunca apresentam o lado Prejudicial do uso da maconha Fazem isso e mentem Muito mais Porque estão habituados a mentir Mentem quando dizem que são contra a milícia São a favor A Cidinha falou que eles são a favor da milícia É um espanto? Interrogação Aí ela fala Marcelo Freixo O opositor número um dos milicianos Tinha em seu gabinete um miliciano Está aqui O miliciano Carlos Mutas Fernandes Estava no gabinete do deputado Isso foi a palavra Da ex-deputada Cidinha Campos Eu só estou aqui replicando O que a ex-deputada falou No plenário Estou replicando Não dou a parte Estou replicando O que a deputada Cidinha Falou no plenário É de grande irresponsabilidade Quando o deputado Chama um restaurante De inferninho É de grande responsabilidade E mais uma vez aqui Deputado Alan Lopes Eu convido A população da região dos lagos Os turistas que lá frequentam O Buda Beach Cabo Frio A irem até a rede social do Flávio Serafine E questioná-lo Se eles estão levando seus filhos Para jantar no inferninho Se eles estão levando Seu filho No lauge Chamado Buda Lauge Cabo Frio Se eles estão levando no inferninho Se eles estão levando no inferninho É um absurdo Falar que eu vendo drogas No inferninho Mais uma vez aqui Repetindo Irei representá-lo Irei representá-lo No conselho de ética dessa casa Que ele vai ter que provar O que ele falou Mas Como diz aqui a Cidinha É estarrecedor Uma pessoa que teve problema Problemas dentro de casa Com drogas Defender O uso Da maconha Defender a liberação das drogas E muitas das vezes O deputado Rodrigo Amorim Que fala E eu confirmo com você Rodrigo Bancada da droga Bancada da droga E não é Surpresa Porque são seguidores Do Marcelo Frouxo Ele que tanto defende Deputado Alan Lopes A liberação Da maconha E das drogas Eles tem que lavar a boca Para falar do nosso governador Falam Tentam igualar o governador Toda hora Ao nicho deles E bem disto Bem trouxe o Rodrigo Amorim Aqui ontem A foto Do líder deles Entre diversos traficantes Eles querem naturalizar Esse tipo de relação Com narcoterroristas Eles querem naturalizar Fica aqui O meu repúdio A fala Do deputado Que disse que eu vendo drogas Ele vai ter que provar Isso aqui Ele vai ter que provar Isso na casa Ele vai ter que provar Num conselho de ética Que eu vendo drogas Está gravado nos anais Está em vídeo Eu recebi o vídeo ontem De diversas pessoas Uma acusação Gravíssima Ah e tem mais Ele disse que na minha Casa noturna No meu restaurante Teve um estupro Vai ter que provar também Vai ter que provar Tudo que o senhor disse aqui Acusações inverídicas Inverdades Porque não tem argumento A esquerda não tem argumento E te acusa do que ele faz Te acusa do que ele faz Para poder fugir Do debate Para poder tirar as atenções De cima deles É isso que eles fazem Fica aqui Presidente Alan Lopes A minha indignação Com esse tipo de prática Eu nunca fui de um debate Sou homem suficiente Para assumir tudo o que falo Para provar tudo o que falo Não sou frouxo Não sou frouxo Falo, assumo e provo Diferente deles que falam E não tem como provar E não tem como provar Vou representar Em todas as esferas Todas as esferas Porque eu tenho um filho De 18 anos que viu isso Eu tenho duas filhas De 7 anos que viu isso Uma irresponsabilidade Dizer que eu sou dono Do inferninho O inferninho Como eu li aqui É onde tem bacanal É onde tem putaria Isso que o deputado Chorão falou aqui Então, presidente Fica A parte, deputado Rodrigo Você fala de representação Eu tenho seu direito Se sentiu caluniado Assim como eu também Me senti caluniado O debate ideológico É fundamental Inclusive para a própria democracia Essa casa ficou habituada Há muito tempo A tratar apenas Dos aspectos fisiológicos E interesses individuais Muitas vezes Duvidosos De parlamentares Mas voltou A ter debate ideológico Agora Estou disposto A qualquer tipo de embate Qualquer tipo de discussão Utilizar qualquer Regramento Do regimento De verificação Apresentação de emendas E por aí vai Nunca fugi de um debate Nessa casa Mas também não aceitarei Calúnia Além do desrespeito Do maltratar Da falta de educação Que inclusive aconteceu hoje Também não me amedronta não Não tenho medo De falta de educação Nem de cara feia Porque se tivesse medo De cara feia Eu já estaria morto Porque o que mais tem Aqui nesse plenário É cara feia Agora Eu também fui caluniado Pelo deputado Que a vossa excelência Se refere Fazendo uma referência A fantasmas A uma matéria Lá de trás Que não prosperou Judicialmente Ficou claro E provado Que foi algo Orquestrado De um adversário Político meu Que eu assumi O executivo municipal Criou uma denúncia 001 Em novembro do ano E inventou Uma narrativa Quando eu era secretário Municipal Secretário municipal Em qualquer lei orgânica É dispensado de ponto Eu tenho inúmeras Realizações na cidade Inclusive A casa da mulher Foi eu que fiz A primeira do Brasil Que é uma pauta Que eles dizem defender Então portanto Não tem qualquer Condenação Ou algo do tipo Ao meu respeito E ao que eu fui acusado Eles tem mania De querer Trazer para si A narrativa de tudo São os donos da verdade São Os verdadeiros Arautos da moralidade Quando na verdade Eu também revelei aqui Muito do que fazem E fizeram ao longo da história Inclusive nessa casa Mas fui acusado Está tipificado No código penal Calúnia Que é imputar A outrem O cometimento de crime Então deputado Vossa excelência Vai ter que provar Que eu cometi crime Vai ter que provar Que eu sou criminoso Vossa excelência Eleviando Com as suas palavras Discuta as ideias Mas não acuse Ninguém do cometimento De crime Sem prova Vossa excelência Não pode se escorar Quando lhe convém Vossa excelência Utiliza a prerrogativa Parlamentar De falar o que bem Entendem Mas são os primeiros A atacar E enfraquecer O parlamento Duvidando da prerrogativa De um parlamentar Expor as suas ideias Agora Acusar outro De cometimento de crime Como fez comigo Como fez com o deputado Paul Bell É crime Na legislação brasileira Vossas excelências Acham Que o código penal Merece ser rasgado Que a lei penal Merece ser rasgada Usar droga É crime Por mais que Vossas excelências Defendam Como bancada Da droga Que são O uso de droga É crime Na lei brasileira Ganha a eleição Muda No congresso nacional A legislação Vigente No âmbito criminal E aí vai deixar De ser crime Podem fumar maconha À vontade Mas por enquanto É crime Vossa excelência Está caluniando Parlamentar Nessa casa E vai ter que provar E eu quero que O conselho de ética Seja instalado Para enfrentar Essa temática Porque acusar Outrem De cometimento De crime Em plenário É muito grave Obrigado Nada deputado E para terminar Para concluir Deputado Para concluir Presidente A forma leviana Que o deputado Me acusa De vender drogas Ele fala Ele falta com respeito Não só para comigo Mas por mais de 50 funcionários Que eu emprego Diretamente Indiretamente Nos meus estabelecimentos Há mais de 50 Chefes de família Que levam Seu sustento Para casa É isso que ele acusa Um estabelecimento comercial De vender drogas E ele vai ter que provar Muito obrigado Presidente Próximo orador Inscrito Deputado Rodrigo Amorim Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Regimentais Bom Então vamos para o próximo Deputado Tiago Galhaço Se encontra presente Não Deputada Renata Souza Tá bom A deputada Vai trocar Com o deputado Flávio Serafini Passa para a última posição Então Deputado Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Regimentais Presidente Deputados Deputadas E todos aqueles Que me assistem Pela TV Alerj A gente está vendo hoje Na verdade Quem é chorão Ontem Transformaram essa casa Num show de horrores Sendo todo tipo De acusação Gritaria Uma coisa Lamentável Jogaram o nível Do debate Lá embaixo Como eu falei Tem deputado Desesperado Perdeu 100 mil votos Na última eleição Quer se reconectar Com o eleitorado Ideológico De extrema direita Que viu Que de ideológico O deputado Tem pouca coisa E fica Forjando Esses enfrentamentos E eu quero então Primeiro Lamentar As acusações Que um deputado Fez aqui Contra um irmão Que é morto Há mais de quatro anos Mais uma vez Esses deputados Baixam o nível E atacam Um irmão Que já é falecido Há quatro anos Um irmão Que eu amei Que era um ser humano Imperfeito Que nunca Se envolveu Com criminalidade Nunca se envolveu Com nada disso Que cometeu erros Na vida dele Mas que acima de tudo Foi uma pessoa Muito amorosa Não vou falar mais dele Aqui nesse plenário Porque eu acho Que ele não merece Ser puxado Para essa baixaria Ele na vida dele Não escolheu Ser uma pessoa pública Não merece Ficar sendo puxado Para esse baixo nível Que ele descansa em paz Agora Usar meu irmão Para me atacar Coloquem Na internet O sobrenome Desse deputado Que me antecedeu aqui Coloquem Prisão Coloquem o sobrenome Desse deputado E coloquem Prisão Para ver se vai aparecer Gente da família dele Que já foi presa Da minha Não Da minha Meu irmão Cometeu erros Se envolveu No caso de agressão familiar E pagou por isso Agora Envolvimento com a criminalidade Meu irmão nunca teve Então Coloquem na internet isso Coloquem na internet O sobrenome dele Prisão Para ver o que aparece Eu quero falar mais Eu quero falar O que eu disse ontem aqui Os deputados Vêm nos acusar De envolvimento Com narcotráfico Olha a gravidade Dessa acusação Os deputados Vêm nos acusar De envolvimento Com O tráfico de drogas Todo mundo sabe Nunca tive nenhum envolvimento Sou autor Da principal lei estadual Sobre saúde mental Que trata inclusive Do investimento Em tratamento E prevenção Ao uso de álcool E outras drogas O deputado vem caluniar Sabe que eu tive um irmão Que sofreu com isso Faz referência a isso E vem me caluniar Me associando Ao tráfico de drogas São mentirosos E covardes E ainda por cima Não entendem nada Do que estão falando Porque eu falei sim Que o deputado Tem um estabelecimento Que vem de droga E reitero Ele tem É dono de um bar Que vem de álcool Que é a droga Que mais vicia Mais leva a internação Mais leva a violência Mais leva a morte No Brasil Aliás eu fiz referência Que o outro deputado Também O deputado Rodrigo Amorim Já em outro debate Que a gente fez Eu falei com ele Que ele era Da bancada do álcool Porque tinha um projeto Aqui nessa casa Para prevenir O uso do álcool Em festas Universitárias E o deputado Foi um dos que se mobilizou Para que o projeto De lei Não fosse aprovado O projeto de lei Da deputada Lucinha É para fazer o debate Sobre droga Vamos fazer o debate Sobre droga A droga que mais mata Nesse país É o álcool E o deputado Tem um estabelecimento Que vende álcool Ele facilita Que pessoas Que famílias Tenham acesso Ao álcool Eu nunca fiz isso Na minha vida Nem com álcool Nem com droga nenhuma Ele fez E ele vem aqui Encher a boca Querer se fazer De moralista Do debate de droga Claro A droga que está legalizada E que dá dinheiro Ele quer ganhar dinheiro Vendendo ela Eu não vendo nem droga legalizada Nem droga legal Essa é uma diferença Ética Entre a gente Inclusive na nossa visão Sobre como lidar com as drogas Assim como eu falei E está estampado em vários jornais Falei sim Que durante a pandemia Há Uma acusação de estupro Numa boate Que pertence a ele Sai em todos os jornais Está no Metrópolis Está no Extra No Globo Está em vários jornais É uma notícia pública Ele pode vir aqui e dizer Se acabou o processo Se a pessoa não foi estuprada Inclusive Várias matérias repercutiram Nesse assunto durante semanas Isso durante a pandemia Quando em Cabo Frio Estava proibido Realizar Festas e eventos coletivos Foi aí que eu usei A expressão inferninho Para dizer que fazer uma festa Numa pandemia Numa boate Era Fazer o inferninho E aí o deputado Quer fazer Loucubrações Do que que significa A palavra inferninho Para me processar Me processe Não tenho medo Tudo que eu falei São notícias públicas São coisas públicas Que circulou Na grande imprensa Que tem processos Que correram na justiça Se a acusação de estupro Levou já a uma condenação Ou não levou a uma condenação O deputado pode até Nos esclarecer Mas isso está amplamente divulgado Que durante a pandemia Ele fez um evento lá Nesse espaço dele Que eu não conheço Nunca fui Quando estava proibido Na cidade Um evento tão realizado De forma ilegal Foi o que eu falei aqui E eu sustento E agora eu lamento Esse baixo nível Eu lamento Esse baixo nível De debate aqui na casa Podemos debater Políticas de drogas? Podemos Podemos bater Prevenção à saúde mental? Podemos Aliás, hoje de manhã Eu estava na Fiocruz Fazendo uma mesa de abertura De um curso Para capacitar pessoas Que trabalham Com prevenção E tratamento De usuários De álcool E outras drogas Essa é a diferença Eu desafio Esses deputados A apresentarem um projeto Que eles aprovaram Nessa casa Que seja relevante Para a sociedade Apresenta um projeto Não, esse projeto aqui Foi uma política Para a educação Que foi muito importante Não, esse projeto aqui Foi muito importante Para o desenvolvimento Econômico do Estado Esse projeto aqui Foi muito importante Para a agricultura Para a saúde mental Para nada É só arma Violência Truculência Aí chama de chorão Aí bota um apelido Pejorativo No outro Não saíram Da quinta série Não saíram Da quinta série Continuam Com o mesmo comportamento Infantiloide e agressivo Vou falar Cuidar da cabeça Faz bem para todo mundo Para tratar das frustrações Para deixar de ter Esse comportamento agressivo Acho que é importante Que esses deputados Façam isso Acho que isso vai nos ajudar A ter um parlamento Mais saudável Acho que isso vai nos ajudar A ter um debate político Também mais saudável Então Muito claro Minhas posições são essas Lamento que esses deputados Fiquem abaixando o nível Só consigam se promover Dessa forma Só vocês veem De ontem para hoje Desde que deu aquela discussão aqui Já foi lá na internet Já colocou Três, quatro, cinco vídeos Sobre o assunto É assim que se alimentam Se alimentam De forjar essas situações Anteontem atacou Aí a gente não respondeu Aí o que ele fez? Colocou um vídeo falando Ataquei e ninguém respondeu Aí ontem ele atacou de novo Aí a gente respondeu Aí o que ele faz? Vai e coloca um vídeo Querendo se colocar como o valentão Valentão, o Daler Que está com os outros Não tem nem condições de me enfrentar Aí depois eu boto um vídeo Se estufando Pousando É uma coisa assim Que sinceramente Eu sou um pai de família Estou ficando velho Ser chamado para esse tipo de nível É muito desgastante Aí hoje vem a repercussão Da repercussão Foi anteontem E repercutiu ontem Aí hoje repercute de novo E assim vão alimentando as redes sociais Isso é um baixo nível danado Temos que trabalhar Tenho orgulho De leis que eu apresentei Tem uma lei no Estado do Rio de Janeiro Que diz Que o Estado É obrigado a buscar As crianças em idade escolar Que estão fora da escola Essa lei é minha Eu aprovei essa lei Tem uma lei no Estado do Rio de Janeiro Que diz Que o Estado vai participar Do financiamento Da política de saúde mental Desde que eu aprovei essa lei O Estado tem participado É pioneiro no Brasil É pioneiro Eu aprovei essa lei Eu aprovei essa lei Agora eu quero perguntar Qual lei relevante O deputado apresentou Sempre teve do lado Da base do governo Sempre teve do lado da maioria Qual lei relevante apresentou Não apresentou nada Se alimenta aqui Desse tipo de polêmico Vai trabalhar Vamos trabalhar Que tem mais o que fazer Agora vou cumprir mais uma agenda E vou trabalhar Vou defender As bibliotecas Do Estado do Rio de Janeiro Que aliás O governador Não está cumprindo a legislação Não tem um bibliotecário Nas bibliotecas da rede estadual Não faz um concurso Para bibliotecário Há mais de uma década E a gente precisa estimular As nossas crianças A terem acesso ao livro A leitura A sonhar Porque senão depois Fica vivenciando Essa lógica da violência Vira tudo brucutu Mas nós não vamos permitir Perder a nossa infância E a nossa juventude não Vamos estimular a leitura Vamos virar essa página Estamos virando Próximo orador escrito Deputado Professor José Mar Bom Ok O professor não está presente Perdão O deputado Serafine Tinha trocado Com a deputada Renata Souza Eu chamei o professor José Mar Deputada Renata Porque o deputado Serafine Era o último escrito Mas como ele não está aqui O próximo escrito É o deputado Sérgio Fernandes Se ele Mas o deputado Sérgio Fernandes Está abrindo mão aqui E o próximo Seria a deputada Carla Machado É isso? Não Não aqui Carla Machado Mas se ela não estiver presente A senhora pode falar Dez minutos Muito obrigada Senhor presidente Na verdade Venho aqui A tribuna desta casa Falar de dois assuntos Que para mim Especialmente São extremamente caros Assuntos que tem a ver Com a vida da população Do estado do Rio de Janeiro Assuntos que tem a ver Numa perspectiva De vida Ou de morte E aí Senhor presidente Não poderia deixar De falar Da ida do nosso Ministro da Justiça E Segurança Pública Ao complexo De favelas da Maré De onde sou cria Com muito orgulho De cabeça erguida São 140 mil Habitantes Nessa favela Que representa Inclusive A metade da população De Petrópolis Que aqui foi tão Falado E vossa excelência Conhece muito bem É uma população Efetivamente De trabalhadores E trabalhadoras Que fazem A cidade do Rio de Janeiro Funcionar Fazem O estado funcionar E é importante Que a ojeriza Que se tem Sobre quem vive Na favela E quem vive Na favela Vive com dignidade São essas pessoas Que acordam Todos os dias Às quatro horas Da manhã Pegam ônibus Lotado Caro De péssima Qualidade Quando elas Têm condições Até de pegar Esse ônibus Lotado Se uma operação Policial Não a impediu De chegar Até o ponto De ônibus Ou se não Matou Ela no meio Do caminho Seja para ir trabalhar Ou seja para ir Para a escola Como aconteceu Com Marcos Vinícius Quando ia para a escola Na Maré E foi morto Durante uma operação Policial Ou então A Agatha Félix Que voltava da escola Com a sua mãe E foi morta Dentro de uma Kombi No complexo do Alemão Ou seja A vida de quem Vive hoje na favela E na periferia Do estado do Rio de Janeiro É uma questão De sobrevivência Apesar do estado Apesar desse estado Que considera a favela E a periferia E aqui A gente ouviu muitas vezes Como se fosse a inimiga Número um do estado E aí Ser sim cria Da favela da Maré É representar Tudo aquilo Que esses deputados Que não só Nos antecederam Mas que usaram Aqui A Assembleia Legislativa Como um verdadeiro Picadeiro E me desculpe Aqueles e aquelas Que exercem A palhaçaria Mas o que houve aqui Foi um espetáculo De mau gosto Daqueles Que se desprezam A dignidade humana Então é evidente Quando chegam aqui Tentando criminalizar Quem vive na favela E na periferia Criminalizar Quem representa As dores De quem vive Na favela E na periferia Porque nós somos Sobreviventes sim Hoje Eu tenho sim Família Em diferentes favelas Do Rio de Janeiro Porque minha família É pobre A minha família É pobre Como a maioria Da população Do estado Do Rio de Janeiro A minha família Pobre Os meus amigos Pobres Não tem representantes Nessa casa Sabe por quê? Porque a política Vem de uma lógica Hereditária Inclusive de pai Para filho E se processa Dentro da política Porque aprenderam Que a perpetuação Da política É para os seus pares E não para quem quer Trabalhar Para o povo Trabalhador Do estado Do Rio de Janeiro Então nesse sentido Para mim Ser uma cria Da favela da Maré É motivo de muito orgulho Honra Mas mais que isso É motivo Pelo qual estou aqui Para cuidar E trabalhar sim Com projetos de leis Que sejam concretos Para a população Do estado do Rio de Janeiro Que não é só Para a Maré Que se fosse só Para a Maré Do estado do Rio de Janeiro Vivem em condições Subhumanas E são sobreviventes E eu sou uma sobrevivente Aos 15 anos Tomei água da bica Da minha casa E peguei a hepatite Aquela hepatite De água contaminada E quase morri Porque dentro da favela Não tem saneamento básico Como deveria ter Então eu sou uma sobrevivente Eu sou uma sobrevivente também Porque nenhuma bala de fuzil Adentrou a minha casa Quando a gente tinha Um único lugar Para se esconder Da bala de fuzil Que era o banheiro Da minha casa Um banheiro 3x4 Que cabia 10 pessoas Almotuadas Para não ser morta Com a bala do estado também Somos sobreviventes E isso E isso É uma ousadia Nessa sociedade Que aprendeu Que preto, pobre e favelado Tem que morrer todos os dias Que não tem que ter direito A educação A saúde de qualidade Que não tem que ter direito Do estado olhar E ir lá Ouvir os favelados Sobre segurança pública O ministro Flávio Dino Tem uma capacidade enorme De ouvir Porque quem tem medo Do estado dentro da favela É quem acha Que só dentro da favela Tem que ter A bala de fuzil do estado E que não quer resolver O problema Sabe por quê? Porque dá muito lucro Aqueles e aquelas Que põem os fuzils Dentro da favela Não à toa A gente já teve aqui Deputado que homenageou Traficante de fuzil Traficante de armas É sobre isso Que eu quero falar Porque hoje Quem morre na favela Da periferia Morrem com a arma De fuzil E é isso Que não deve chegar Dentro da favela Agora esse debate sério Ninguém quer fazer Sabe por quê? Porque defendem a arma Porque querem Defender a sua família Morar os bons costumes Com Portando um fuzil Então o que a gente vê É uma questão Muito concreta Sobre o ódio Ao pobre Ao preto Ao favelado Que ousaram Sobreviver Porque para essa gente Se eles jogariam Uma bomba Dentro da favela Resolveria o problema Como a gente viu Ontem Os tiros dados Do helicóptero Utilizados como Plataforma de tiro Na cidade de Deus Foi utilizado Na maré Foi utilizado Lá para o amiguinho Que eles elegeram Lembra daquele ex-juiz Aquele ex-governador Que nós caçamos Que dizia Que tinha que dar Tiro na cabecinha Ele metralhou Uma tenda evangélica E aqueles Que defendem Tanto os evangélicos O direito aqui Dos evangélicos Não veio aqui Recriminar Que o ex-juiz Ex-governador Metralhou uma tenda Evangélica Utilizando um helicóptero Como plataforma De tiros Bom É muita hipocrisia Mas a favela Existe Resiste E vai continuar Assim Tendo ministra Como Aniele Franco Que é ministra Da igualdade racial E vai continuar Assim Tendo deputada Estadual Como Renata Souza E aí é isso mesmo Estou aqui Para trabalhar Não só para a maré Mas pela votação Que tive A população Do estado Do Rio de Janeiro Entendeu muito bem Que a permanência Nessa casa Representa a luta Pelos trabalhadores E as trabalhadoras Que não tem Dignidade humana No estado do Rio de Janeiro Que representa Evidentemente A possibilidade De a gente superar As desigualdades sociais A partir do acesso A educação A saúde De qualidade A renda É sobre isso Que a gente está falando A gente quer Que todas as pessoas Tenham o direito De ir e vir A gente quer Que todas as pessoas Sejam reconhecidas Na sua dignidade humana Mas para uma parcela De deputados aqui Quanto mais tiro Na favela melhor É porque eles Se elegeram assim Não à toa A gente viu No ano passado Um aumento De 145% Das mortes Em ações policiais Dentro da favela Da maré Sabe por que Corpos pretos Jogados no chão Dá voto Dá voto Para uma lógica Racista Classista E macabra E deu voto Para o governador Hoje que foi eleito Deu voto Para muitos deputados E deputadas Que estão aqui Nessa casa Mas é evidente Também que seguiríamos Resistindo Defendendo a vida De cada trabalhador De cada trabalhadora Do estado do Rio de Janeiro Porque é para isso Que a gente está aqui E a gente não está aqui Porque tem conchavo Com A, B ou C A gente está aqui Para trabalhar E é sim Com os movimentos De favela Periferia Movimento de mulheres Movimento negro Movimento da população LGBTQIA+, Movimento de moradias Populares São com essas pessoas Que estaremos lutando E não abriremos mão De fazer essa luta E o parlamento Vai ter sim Preta, pobre Favelada Fazendo leis Para toda a população brasileira E é toda a população brasileira Sim Porque nós Conseguimos Acionar O ministro Da justiça E segurança pública Porque nós Conseguimos acionar A ministra Da cultura Margarete Porque nós Conseguimos acionar Aqueles e aquelas Que estão Verdadeiramente Preocupados Com a superação Das desigualdades sociais No nosso país No estado do Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro E todos os municípios Do Rio de Janeiro É para isso Que fomos eleitos Fora isso Quando alguém aqui Acha que uma pessoa Deve morrer E a outra deve viver Quando coloca Escalona O preço da vida Das pessoas Eu não posso esperar Qualquer tipo De empatia Eu só posso esperar Evidentemente Essa lógica De desprezo De ódio Que alimentou E continua alimentando Esses caras Que aí estão Esses caras Que chegam No espaço do poder Para manter Seus privilégios Para manter Os seus privilégios E os privilégios Das suas famílias E é por isso Que a gente está aqui Incomodando muito Incomodando Porque incomoda Olhar para essa cara preta Aqui de mulher favelada Falando aqui no microfone Incomoda Vamos continuar incomodando Mas não só incomodando Vamos continuar trabalhando Para a população Do estado do Rio de Janeiro Ter dignidade humana Ter emprego e renda Ter acesso à saúde A educação de qualidade É para isso Que fomos eleitos E assim O faremos E aí Senhor presidente Um outro tema Que para mim É muito caro Para encerrar Para concluir Deputado Exatamente Hoje Nós tivemos Um despejo De mais de 100 famílias Em São Cristóvão Essas famílias Receberam Um mandado De reintegração De posse Não foram avisados Anteriormente Para que pudesse Se organizar Pelo contrário Tiveram que sair Com a própria roupa Do corpo Muitas crianças Muitas mulheres Que tinham ali A única opção Para não ir morar Debaixo da ponte Ou nas praças Do Rio de Janeiro Elas foram Despejadas E aí Senhor presidente Estou trazendo aqui Um debate Porque isso tem a ver Com a falta de política De moradia digna e popular No estado do Rio de Janeiro Aqui nós legislamos Aqui nós legislamos Inclusive com relação As moradias De especial Interesse social A gente Entende que moradia É fundamental E importante E é por isso Que eu acionei O governador do estado Oficiei Para que ele garanta Um mínimo Para essa população Que deveria receber Evidentemente A possibilidade De ter uma moradia E então A gente Acionou Defensoria Pública Acionamos também Advogados E advogadas Populares E instituições Que tem Relação E tem relação Efetivamente Com a defesa Da integridade humana E aí É fundamental Que o governador Do estado Garanta Para essas famílias Do aluguel social O aluguel social É uma linha Urgente E emergente Para que essas pessoas Não cheguem aqui E fiquem aqui Na Cinelândia Aqui Na Carioca Sendo colocada A prova De toda violência E toda indignidade Então é fundamental Que o governador Cláudio Castro Que não mede esforços Para fazer operações Cotidianamente Dentro das favelas E periferias Respalde essas famílias Com assistência social Garantindo também Para essas 100 famílias Você imagina 100 famílias Quantos filhos Já não tem aqui Garanta acesso A educação Garanta acesso Ao mínimo Que é A possibilidade De elas receberem O aluguel social Então assim o fiz Oficiei o governador E espero que ele tenha O mínimo De empatia Com essas famílias Hoje Que não tem Uma casa Um teto Sobre si Para poder Dormir tranquilo Com as suas famílias Então fica aqui O meu abraço Também As brigadas Populares A FAFERJ A Federação De Favelas Do Rio de Janeiro Que está acompanhando Essa situação Gravíssima Do despejo E lembrar Quando temos Toda essa situação De desigualdade Que eu acabei De dizer aqui Essas famílias Que não tem um teto Para viver dignamente São colocadas No olho da rua E aí a gente vê As ruas aqui Cheias De gente Tem gente que vira a cara Porque fica com nojo Porque é o que? É pobre É pobre É preto Corre Sai até correndo Para o outro lado Da rua Mas na hora De legislar Aqui sobre Moradias Dignas Não fazem Então aqui A gente tem prioridade A nossa prioridade É o povo trabalhador A nossa prioridade É aqueles e aquelas Que nunca foram prioridade Para os governos Estabelecidos Seguimos em luta Seguimos de cabeça erguida Não vão Nos fazer recuar Pelo contrário Quanto mais Acende Mais a gente Segue Firme e forte Entendendo Que coação Ameaça Não vai Inviabilizar O que a gente Tem que fazer Dentro desse parlamento E o que a gente Faz dentro desse parlamento É respaldado Por movimentos sociais Movimentos da sociedade civil Inclusive Que receberam O ministro Na favela da Maré É isso É um ministro Dentro da favela Porque não tem medo Do estado Dentro da favela O estado Tem que estar Dentro da favela E aí Não é só Com o seu braço armado Com o tiro de fuzil Muito obrigada Senhor presidente Próximo orador Escrito Deputado Sérgio Fernandes Vossa excelência Dispõe de dez minutos Regimentais Deputado Boa noite A todos vocês Que nos assistem Pela TV Alerje Hoje Dia dezesseis de março De dois mil e vinte e dois Inicio a minha fala Parafraseando O hino de Petrópolis Para frente Para o alto Construir Com amor E com vontade Progredir Petrópolis hoje Completa Cento e oitenta anos Uma cidade imperial Histórica E que nos últimos tempos Vem mostrando A sua força De resistir As adversidades Climáticas Que tantam Assolam A nossa cidade Nesses cento e oitenta anos É importante Sem dúvida nenhuma Destacar A todos aqueles Desde o Major Júlio Frederico Queller Que iniciou O planejamento Da nossa cidade E aqueles Que ao longo De todos esses anos Ajudaram na construção Da cidade Que nós temos aqui O maior orgulho De ter nascido De morar De casar E de ir lá Criar os nossos filhos É uma cidade Que viveu momentos Auros Na época do império É uma cidade Extremamente Vocacionada Para o turismo Que já viveu momentos De desenvolvimento Econômico E que é preciso Resgatar Todo esse viés Histórico Da cidade de Petrópolis E fico aqui Presidente Alain De fato Muito feliz Por estar nessa Assembleia Na atual Legislatura Ao lado De colegas Deputados Que lá Também Residem Que lá Também Criam seus filhos Porque nesse dia 16 de março Onde completamos 180 anos Da nossa cidade De Petrópolis Nós saudamos Parabenizamos Mas é importante Também Fazer uma reflexão Porque Ao longo do ano passado A cidade de Petrópolis Comoveu o país A cidade de Petrópolis Por duas vezes E a segunda vez Que a chuva Atingiu a nossa cidade Completa Um ano No próximo dia 20 de março Choramos Muitos Mortos E cobramos Por diversas vezes Do poder executivo Municipal Tivemos a participação Do governo do estado Cobramos Do poder Executivo Federal Ações Enérgicas Contundentes De reconstrução Da nossa cidade Porém Eu venho afirmando Que reconstruir E é importante Reconstruir Mas a gente Só Reconstrói Tudo aquilo Que foi Destruído É preciso olhar Para a nossa cidade De Petrópolis Com outro olhar Com um olhar De avançar Como diz o hino Da nossa cidade Com um olhar De progredir É preciso Crescer É preciso Desenvolver Não podemos A cada ano Enfrentar Tragédias E apenas Reconstruir E como se Constrói uma cidade Com uma história Linda como Petrópolis Através de união União de um povo Que nós sabemos Que é forte E resiliente União de forças Políticas Unidade no debate Busca de soluções E principalmente E é o que Me traz aqui No dia de hoje Além de saudar A nossa cidade De Petrópolis É cobrar Política Pública De prevenção Para que a nossa cidade Não possa A cada ano Ou a cada período Mais uma vez Sofrer Com as chuvas Com a tragédia natural Onde nós Não temos Qualquer ingerência Mas que Somatizada A uma desorganização Social A omissão Do poder público Municipal Que lá está Há mais de 20 anos Amplifica Aumenta Toda essa tragédia E os números De mortos Cada vez mais Aumentam E nós ficamos aqui Sempre de luto Sempre Entristecidos Mas o que eu quero Aqui chamar atenção E é por isso Que no primeiro dia Do nosso mandato Apresentei aqui A criação De uma comissão Especial E aqui faço Um pedido Muito especial Para que leve Ao nosso presidente Deputado Rodrigo Bacelar Com o apoio De todos os deputados Dessa casa Que assinaram A criação Da comissão Junto Com os demais Deputados Dessa casa Que lá também moram Para que a gente Possa retomar Essa discussão Que é extremamente Importante Deputado Rodrigo Amorim aqui Foi muito preciso Ao afirmar Que na legislatura Passada Logo após A tragédia Foi instaurada Uma comissão Nessa casa De fiscalização De cobrança Num momento duro Da nossa cidade Mas essa fiscalização Essa cobrança Esse ímpeto Do debate legislativo Ele não deve Se ater Tão somente Ao período Das chuvas Ou ele também Não deve Acontecer Tão somente Após a ocorrência De uma tragédia O que eu quero Chamar a atenção Aqui Desse parlamento Que no dia De hoje Celebra Com muita alegria Os 180 anos Da cidade De Petrópolis É que a gente Possa Ultrapassado Esse período De chuva Que tradicionalmente Finda Ao final Do mês de março Esse debate Possa permanecer Que a gente Possa aqui Ter a capacidade De escutar técnicos Pessoas que entendem Que a gente Possa entender Os movimentos Climáticos Que estão acontecendo Na região serrana A gente A gente não pode Ater A nossa discussão Tão somente Em reconstruir Em discutir A obra que foi feita A obra que não foi feita Isso é importante Isso é fundamental Mas tão importante Quanto É quando a gente Se esquece um pouco Do período Das chuvas Quando o frio Chega Quando temos Momentos emblemáticos Da nossa cidade Quando a Bauerfest está Quando o Natal Imperial está A gente se esquece Dos meses Em que a chuva Mais uma vez Assola Destrói E traz Números De mortes Para a nossa cidade O compromisso Que eu queria ter Aqui desse parlamento É que a gente Pudesse Continuar Esse debate Ultrapassando Todo esse período Da chuva Mas que a gente Pudesse dar Continuidade A esse debate Para que daqui A um ano A gente possa Subir aqui E afirmar O que conseguimos Avançar Em política De prevenção Qual política Foi discutida E foi implementada Que minimizou Ou que poderá Minimizar Eventuais Futuras Tragédias Em virtude De mudança Climática Essa discussão Ela é muito Mais ampla Porque há Um fator Em que o homem Não consegue Interferir A gente consegue Prevenir Com unidade Com debate E que a gente Possa Nesse parlamento Aqui Cumprir Cumprir O nosso papel De buscar Políticas Públicas De fortalecer A defesa Civil Municipal De ter Um maior Diálogo Com a defesa Civil Federal Essa unidade Não pode Acontecer Em hipótese Alguma Tão somente Quando a tragédia Chega Quando tão somente Já temos Números De mortos A nossa Responsabilidade Precisa ser Muito maior E aqui Falo Enquanto morador Da cidade Não falo Aqui Em nome Dos votos Que lá recebi Não falo Aqui tão somente Enquanto deputado Falo aqui Enquanto cidadão Que devemos Cobrar E participar De todas Essas ações Ações Essas Que não devem Ser lembradas Apenas quando Uma tragédia Alcança um ano Apenas quando Lembramos o luto Do ano passado Apenas quando A cidade completa 180 anos Precisamos ampliar A nossa atuação Para os 12 meses Do ano Para o período Em que não chove E é nesse período Que deve acontecer A prevenção A conscientização Da população Da nossa cidade Para que a gente Possa debater Com propriedade Com tecnicidade Moradia Desenvolvimento Urbano Mobilidade urbana Isso é fundamental O dia de hoje É um dia de festa Mas é nesse dia de festa Onde todos nós Estamos celebrando O aniversário Da nossa cidade Que eu queria Deixar registrado Aqui nesse plenário O nosso compromisso E o meu compromisso Enquanto cidadão O meu compromisso Enquanto morador E daqui da LERJ Na qualidade De representante Da população Buscar junto Com os nossos pares A continuidade Desse debate A continuidade De buscas De políticas públicas Que de fato Vão minimizar A ocorrência De tragédias Não podemos Daqui a um ano Estar aqui Com esse mesmo Repertório De reconstruir Tudo aquilo Que foi Destruído A gente tem Que estar aqui Também afirmando Que muitas Das ações Públicas Não tiveram Suas Destruições Ocorridas Em virtude Das chuvas Porque ocorreu Política pública De conscientização Porque teve Política pública E debate De fortalecimento Da defesa civil Que ocorreu Uma unidade Política Nas ações De prevenção Do governo Municipal Do governo Federal Do governo Estadual Esse debate Presidente Encerrando aqui A minha fala E mais uma vez Chamando todos Os deputados Para esse debate Um debate Que deve Continuar Intensificado A partir Do momento Em que o período Das chuvas Se encerra Porque é nesse Momento Que o poder Público Vai ter A tranquilidade De não só Reconstruir O poder Público Vai ter A tranquilidade De criar Política Pública De prevenção De prevenir Para que não haja Destruição Isso é fundamental E esse debate Não pode Em hipótese Alguma Ser esquecido E há aqui O meu compromisso Para que esse debate Seja permanente Nessa casa Daí solicitei E conseguimos As assinaturas Necessárias Para que fosse Criada Essa comissão E essa comissão Vai ser fundamental Para a continuidade Desse debate Não só mais uma vez Aqui repetindo De reconstruir Mas para que a gente Possa ter um debate Muito intenso E contínuo De prevenção Falo de prevenção Inúmeras vezes Porque só através Da prevenção Que a nossa cidade Vai voltar A progredir E a continuar Sorrindo Por mais que Muitas vezes As lágrimas Escorram Eu tenho certeza Que com muito trabalho Nós vamos poder Devolver A toda População Do município De Petrópolis A sua capacidade De celebrar De sorrir E de progredir Presidente Muito obrigado Não havendo mais Orador escrito E nenhum assunto A tratar Essa presidência Declara A presente sessão Encerrada Obrigado 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 Obrigado.